Então, pessoal, nesse vídeo a gente tá aqui com o Nicolas, que foi aprovado agora no vestibular da FUVEST pra turma 4 aqui da Medicina Doce de Bauru. E a história dele é muito legal, tem muita coisa pra gente conversar, vai ter muitos assuntos que a gente vai conversar com ele aqui hoje. E a história dele é legal porque, além de outras coisas, ele cursou farmácia, fez residência na área de farmácia e acabou se encontrando na medicina, então tem muita coisa legal pra gente conversar aqui, né, Nicolas? É isso aí. Fala aí, Pedro. Fala aí, John. Obrigado pela apresentação. Primeiramente, queria dizer que tô super feliz aqui, até um pouco ansioso pra falar com vocês. Até porque antes mesmo de eu prestar a FUVEST, fazer a inscrição da FUVEST, dessa que eu passei, eu recorri à internet, né, pesquisando vídeos no YouTube e achei o vídeo do Megamed, alguns vídeos mostrando na faculdade. Eu já sabia que o Curio de Bauru era novo, né, então eu tinha a curiosidade de saber um pouco mais. E aí achei os vídeos muito interessantes, assim, muito legais mesmo. E aí até mandei mensagem pra vocês, na época, no Face, no DM do Insta, pra perguntar sobre a faculdade, sobre as coisas. E aí vocês me responderam, foi mó da hora. Inclusive, na época eu tava em dúvida onde que eu ia me inscrever, pra qual campus. Aí eu falei, não, vou me inscrever aqui mesmo, legal. E aí rolou a segunda fase, acho que daí eu fui conversar de novo lá na página. E aí foi o Pedro que me respondeu. E poucos dias antes da segunda fase, foi muito interessante, porque eu falei assim, cara, se eu passar, e eu tô confiante, né, eu acho que eu quero, acho não, eu quero gravar um vídeo com vocês, vai ser muito da hora, tipo, enfim, seria muito, eu falei assim, acho que seria muito louco gravar um vídeo com vocês, tipo isso. Aí você falou, nossa, vambora, tal, boa sorte, me deu mó moral, fiquei mó feliz. E, enfim, tamo aqui, né, olha que louco, não são muito, é meio raro quando a gente fala que é algo que vai fazer e de fato acontece. Então, só queria agradecer de tá aqui, tô muito feliz. Pô, mano, isso é muito legal mesmo, cara, a gente ficou muito feliz, assim, mano, até porque acabei falando pra você, né, tipo, dá pra ver, assim, todo o seu foco, né, a gente vai conversar sobre isso, assim. Mas a gente acabou torcendo pra você passar, assim, foi muito legal quando você falou que passou, assim, a gente ficou bem feliz também, velho. Sim, eu senti bastante essa energia aí, mano, e foi muito bom. Então, Nicolas, você acabou comentando com a gente antes que você fez uma primeira graduação, né, em farmácia, então conta pra gente uma coisa da história de como você decidiu ir pra medicina, por que você decidiu, como foi a graduação em farmácia, o que você fazia antes de tentar fazer vestibular pra medicina. Aham, não, legal, muito interessante essa pergunta, mas, assim, eu tenho, eu não cheguei a falar antes, mas eu tenho 29 anos, então essa história não tem como ela ser muito sintética, mas vamos lá. Quando eu entrei em farmácia, eu fiz farmácia na USP, tá, na USP de Ribeirão Preto, e eu entrei na faculdade em 2011, com 18 anos, ou 19, não lembro agora. Mas aí, não foi uma decisão das mais embasadas, assim, porque, assim, na real que fazer medicina mesmo, eu nunca quis anteriormente, tipo, não tem um motivo específico. Acho que talvez, eu não tenho nenhum médico na minha família, nem parte de pai, nem parte de mãe, então, tipo, as pessoas têm curso superior, mas nenhum, até tem gente da área da saúde, mas nenhum médico. Então, eu seria o primeiro. Não tinha muito desse lance da influência, né, que em muitos casos acontece, influência familiar e tal. E, cara, na real que, assim, eu gostava de biologia e química, e quando eu prestei vestibular, eu prestei FUVEST, prestei nos vestibulares do Paraná também, que minha cidade é São Paulo, mas fica na divisa com o Paraná, então tem bastante influência, bastante gente vai pra lá fazer cursinho e tal, e eu também fui um deles, fui pro Curitiba fazer cursinho, e aí, passei na FUVEST, prestei FUVEST e passei. E, cara, quando eu falo que o meu lance é muito embasado, é porque, tipo, assim, cara, é uma escolha meio assim, eu gosto de biologia e química, e farmácia tem isso, parece legal, vamos lá. Se você tem 17, 18 anos, você não, sei lá, é difícil, cara, então, e aí fui. E aí, chegando na faculdade, em Ribeirão Preto, Cidade Nova e tal, até você, né, se encontrar socialmente também, é uma experiência da hora, mas também tem que ser um super caos, e durante a faculdade, cara, tipo, teve um lance que eu não ia muito me encontrando, assim, nos primeiros anos. Farmácia, não sei pra quem não sabe, é um curso extremamente complexo, velho, tem muita, trocentas matérias de química, trocentos tipos de, tem também física, tem também parte de, até, tipo, administração e marketing, tem, aí, tipo, tem muita matéria, velho, é um curso bem, bem difícil. E, tipo, mas, assim, ia rolando, sabe, tipo, eu tive uma DP, o outro e tal, mas ia, a coisa ia acontecendo, por mais que eu tivesse matéria que eu não gostava, eu ia desenvolvendo, cara, então, tipo, mas eu ficava uma preocupação, porque chegando no fim do curso, porra, não gosto de drogaria, não gosto de análises clínicas, não tenho muito interesse em ir pra indústria, que é uma área que, a principal área que as farmácias de Cusbão, pelo menos, é, costuma ser indústria, que é uma área que, tipo, dá bastante grana, e eu pensava, cara, o que vai rolar comigo, né, tipo, não quero fazer mestrado, e aí que chegou no fim da faculdade, velho, eu comecei a ter uma matéria que chamava, uma disciplina que chamava farmácia clínica e uma outra disciplina que chamava atenção farmacêutica. Essa disciplina de farmácia clínica, ela aborda, assim, vários conteúdos que você aprendeu anteriormente sobre, tipo, fisiopatologia de algumas doenças, sobre farmacologia, sobre essas áreas, assim, que estão mais ligadas a corpo humano, propriamente, à saúde, né. E aí, eu tive um professor, o professor Leonardo, inclusive, um dos caras que tem uma contribuição imensa, assim, na minha formação, lá em Ribeirão de farmácia clínica, e aí eu comecei a gostar dessa área, que é uma área que envolve, assim, avaliação da eficácia do medicamento no paciente, o acompanhamento farmacoterapêutico, você tem que entender bastante o mecanismo de ação, tem que entender sobre a fisiopatologia das doenças, sobre sinais e sintomas, é uma área, assim, que tem uma interface muito grande, propriamente, com a medicina, sabe. E aí, cara, eu falei, isso foi no meu, acho que no meu penúltimo período que eu encontrei essa matéria, eu tava já preocupado porque ia ter que fazer estágio em alguma área, não sabia o que eu ia fazer, onde que eu ia me enfiar, sabe, eu falei, putz, aquela situação que fica meio foda. E aí, quando eu cheguei nessa área, cara, eu comecei a ver tanto essa matéria quanto a atenção farmacêutica, que é uma outra área também mais humanizada, assim, da farmácia, que busca também o contato com o paciente, a comunicação com o paciente, a orientação sobre o uso racional de medicamentos, é super interessante. E aí, eu vi que essa área de farmácia clínica tinha uma atuação hospitalar. Não só, mas também hospitalar. E eu falei, cara, me achei muito da hora, tipo, interessante isso, me tocou, assim, nesse sentido. E aí, eu busquei um estágio lá no HC de Ribeirão Preto, nessa área, fiz meu estágio obrigatório nessa área, passei por várias áreas do hospital, de enfermaria, de UTI, de cirurgia, de CCIH, de muita coisa. E, cara, acabei, tipo, me encantando, gostei demais. Falei, nossa, acho que agora eu sei porque que eu fiz farmácia, sabe? E, enfim, no fim das contas, foi no fim da faculdade que eu acabei me encontrando. E esse foi o meu primeiro passo, assim, hoje eu enxergo de como que eu cheguei na medicina, tá? Foi nessa área que eu falei, nossa, é disso que eu gosto. E assim, Nicola, você estava falando, né? Eu acho que é bem complicado, acho que por dois fatores, assim, essa primeira decisão que a gente tem é pra que área que a gente vai, que curso que a gente vai fazer. Primeiro porque, muitas vezes, a gente tem pouco tempo pra decidir isso, né? A gente sai do ensino médio e já tem que decidir isso. Às vezes, também, foi o meu caso, assim, não foquei 100%, assim, no ensino médio, então, eu não tinha total conhecimento das matérias, eu não tinha tanta compreensão das áreas que eu poderia seguir. mas também porque a realidade é que a gente vai saber mesmo como o curso é, de fato, ou tendo alguma experiência prévia ou no curso mesmo, né? Então, a gente só vai saber no curso e a gente vai acabar se descobrindo, assim, né? E como que foi, assim, depois que você terminou a graduação? O que você fez, assim, logo que você terminou a graduação? Então, cara, aproveitar o gancho do que você falou, do início da sua fala, o negócio que, assim, eu acho que, pra mim, na minha vida, tem muito significado, velho, é esse lance meio empírico, sabe? Igual você falou, você, às vezes, tem que passar por experiências pra entender. Eu, hoje, encaro, assim, talvez o único ônus, e isso ainda é relativo, de entrar na minha carreira de escolha e tal, e na carreira que eu pude encontrar como um caminho mais consolidado, que agora é a medicina, o único ônus, eu acho que é a idade que você fica, porque não tem volta, né? Mas, assim, até esse ônus é relativo, porque o bônus é tão grande de você encontrar algo que você empiricamente consegue dizer, cara, é disso que eu gosto, que você para de se importar até com a trajetória que você fez, assim, né? Porque, me permitindo aqui dar uma viajada, tipo, assim, as pessoas mais objetivas, né? Tendem a entender que, por exemplo, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Eu acho que até isso falava bastante em filosofia e literatura e tal, e tem outras escolas, tipo, sei lá, o romantismo, vamos dar uma aqui falando de cursinho, né? Que, em alguns casos, falam que o caminho mais curto entre dois pontos não necessariamente era uma reta, mas podia ser uma curva. E eu nem lembro agora se é romantismo, se você está falando besteira, mas, enfim, para mim foi isso, sabe? O caminho mais longo, o mais curto para mim entre dois pontos foi uma curva. Porque você não entra no medicina com 18, 19 anos igual eu entrei, você está entrando com 29. Então, isso diz muito de como que foi um negócio para mim, uma trajetória menos tradicional, e que teve muita contribuição do empírico, assim, né? Da experiência. Enfim, já me furtei muito aqui, vamos seguir na resposta. Depois que eu saí da faculdade, eu me encontrei nessa área de farmácia clínica, e, assim, para você se especializar nessa área, porque essa área, assim, ela é muito incipiente na farmácia ainda, no mundo da farmácia. Ela está caminhando, mas ela não caminha tão rapidamente, porque é algo que nos Estados Unidos já existe desde os anos 50, assim. É normal que o farmacêutico clínico esteja amplamente aceito na equipe de saúde dentro de um hospital, dentro de uma UBS, e que ele tem autonomia na sua ação, inclusive na troca de medicamentos, se ele achar que for necessário, na discussão, tal. E aqui no Brasil, isso ainda está caminhando a passos mais curtos. Só que, então, nem são todas as faculdades que têm essa área de ensino na farmácia. E aí você pega, para você conquistar esse meio, de fato, você tem que se especializar. E o caminho para isso é a residência multiprofissional, que, para quem não conhece, é um tipo de residência de outras profissões não médicas, tipo psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, treinoporto ocupacional, e que segue os trâmites parecidos com o de uma residência médica. São uma carga horária de 60 horas semanais, tem plantão em fim de semana. Claro que cada profissão tem a sua diferenciação, mas também é uma residência. E eu fui buscar essa especialização. E aí eu, os polos grandes, assim, era principalmente São Paulo e tal. E eu pensei, cara, quero passar uma residência que chamava muita atenção na época. Era a residência do Hospital Universitário da USP de São Paulo, lá do campus do Butantã. E eu queria passar lá. Falei, não, estava animado. Falei, não, agora eu vou encontrar aí, eu vou buscar. E aí eu lembro que eu prestei essa prova. E eu prestei lá em São Paulo. Prestei uma no Rio de Janeiro também, que também tinha uma boa residência. E também prestei no... Em Curitiba, no HC da Federal do Paraná. No fim das contas, eu passei só em Curitiba e fui pra lá. Chegando lá, eu passei num programa que chamava Residência no Cuidado do Adulto e do Idoso. Eu ia trabalhar, principalmente, na enfermaria de clínica médica. Eu rodava por outros setores. Eu também ia rodar pela farmácia hospitalar, que é uma área mais de gestão de medicamentos, que não era propriamente clínica. Mas o meu foco, que brilhava meus olhos, foi sempre a farmácia clínica. Foi sempre o contato com o paciente. Foi sempre todas as disciplinas que envolviam isso daí. De farmáculo, de fisiopatologia e todas essas coisas. Farmacologia clínica. E aí, chegando lá, eu comecei a desenvolver essa residência. Eu passava pela enfermaria de clínica médica. Eu participava das visitas clínicas com os médicos, com os residentes e outros profissionais da saúde. Como eu te disse, a residência multiprofissional. E, cara, a partir dali, eu comecei a cada vez mais fazer uma imersão. Falei, nossa, eu tava amando, cara. Tinha contato com o paciente, que o farmácia também tem contato com o paciente pra fazer com o paciente no leito mesmo. Por que ele tá internado? Entender a história clínica do paciente, avaliação de prontuário, avaliação de prescrição, avaliação de exames laboratoriais, de sinais e sintomas, tá ligado? Até um pouco de anamnese. E, assim, participando da visita clínica, onde o médico, de fato, tipo, te confrontava. E aí, o que você acha? Esse medicamento, essa resposta clínica, e você tinha que estar com aquilo na ponta da língua, cara. Pensa só, fazendo aqui uma crítica à parte, de como que o nosso modelo de saúde é médico-centrista e sempre foi. De como é uma profissão vista com muito status, de como é uma profissão vista de uma forma, às vezes, até meio deturpada. E as profissões que ficam ao redor, apesar dessa ideia de uma avaliação multiprofissional integrada do paciente ser uma ideia linda, não é o que a gente sempre acontece, de fato. Pra você se inserir no meio médico, que é o meio tradicional, não é algo tão fácil. Então, assim, eu me cobrava muito de estar entendendo das coisas, de estar acompanhando o paciente no dia a dia, de estar por dentro dos últimos exames possíveis, de estar por dentro do prontuário dele, pra chegar, porque eles vão te perguntar, e aí, esse medicamento, você não tá lá à toa, sabe? Tipo assim, pra você conseguir respeito, você tem que mostrar que você não tá lá à toa. Porque quando você é residente, você fica nesse meio termo entre aluno e profissional. Você já tem um registro profissional, mas você ainda é amparado por uma... Você ainda é meio que aluno, só que você tem que estar ali pra mostrar que tá trabalhando. Então, sem ser isso, não era tão simples. E aí, cara, quanto mais eu tinha que estudar e buscar, mais eu ficava animado. E aí, quando você se destaca, quando você conversa, quando as pessoas te perguntam, e você parece que a sua opinião importa, você busca mais. Enfim, eu comecei a me animar muito nessa ideia da residência, lá em Curitiba. Só que tinha um problema. Enfim, os profissionais lá são excelentes, a organização é muito boa. Só que, assim, na residência, você depende muito de perceptoria, pra você caminhar. E a residência em farmácia clínica, especificamente, como prova do que eu falei, de que a farmácia clínica ainda tá caminhando, passos meio curtos, lá, especificamente, não tinha perceptoria clínica. E eu ficava meio, em alguns sentidos, a ver navios. Ah, como que eu vou estudar isso à parte? Eu buscava alguns conhecimentos à parte. Eu não tinha muito com quem discutir as minhas ideias, as minhas dúvidas. E eu falei, cara, isso não tá sendo muito interessante pra minha formação. E aí, eu pensei, então, se é isso, eu vou buscar mudar. E eu fiquei seis meses na residência, e eu falei, cara, eu sabia que ia ter prova de novo da residência, tem todo ano da residência de São Paulo. E eu falei, vou prestar em São Paulo, eu acho que lá eu vou conseguir, eu vou conseguir o que eu busco, nesse sentido dessa bagagem teórica que eu acho que eu tô precisando, e prática também, de perceptoria. Vambora. E aí, nem se eu falei com a minha família e tal, lá eu fui a primeira vez, né, que eu tive uma decisão difícil, assim. Eu saí, eu saí, eu evadi do curdo, da residência de Curitiba, e voltei pra minha casa, aqui no interior de São Paulo, porque eu sabia que dali um mês eu tinha prova da residência da USP de São Paulo. E aí, cara, isso é um negócio interessante, porque eu tive um feeling assim e fui. As pessoas perguntavam, nossa, mas você vai sair, como assim? E eu não pensei muito, eu fui. E eu lembro que eu cheguei na minha cidade, cara, e eu comecei a estudar que nem doido, já, foi bom que na prova de residência de farmácia também cai muita coisa técnica, mas também cai parte, bastante coisa do SUS, e eu já tinha estudado bastante isso pela outra residência. E aí, eu já tava mais, acho que mais embasado, assim. Mas, assim, eu estudei bastante durante um mês e prestei três provas. Do HU, da USP de São Paulo, do HU, da UFRJ, no Rio, e do Albert Einstein, em São Paulo. As outras duas eram pra área de, mais geral, assim, acho que era até mais agroclínica médica, e a do Einstein era em cuidados intensivos, UTI. E aí, no fim das contas, eu estudei um mês, e de tanto que eu queria aquilo, de tanto que eu tava focado naquilo, animado com essa ideia de ser farmácia lúdico-clínico, eu passei nas três, em primeiro lugar, e no Einstein, só tinha uma vaga, então eu tinha que passar em primeiro lugar. E é super concorrido, eu tive duas fases, então, tipo assim, no fim das contas, o meu sonho, que era da USP, eu acabei ficando no Einstein. E chegando no Einstein, foi um negócio incrível, cara, porque aquilo lá é um absurdo, assim, uma realidade paralela, né, em termos de saúde, de tecnologia, de desenvolvimento, de inovação, de corpo clínico, de todo tipo de estrutura. E ali eu encontrei o que eu achava que eu precisava, tipo, preceptoria clínica, eu trabalhava numa UTI com 40 leitos, que tinham pacientes, assim, com casos super, super, que garantiam que você conseguisse explorar bastante coisas daqueles casos, que você aprendesse muito. No fim das contas, eu fiquei um mês nessa residência, mas eu aprendi como se tivesse ficado um ano, sabe? Na outra residência, eu já tinha sido assim, porque a residência são duas horas semanais, são duas horas por dia, cara, a prática te ensina muito mais que a teoria, sabe? E aí, lá nesse hospital, eu falei, não, eu tô recebendo o que eu gostaria, né? Que é essa perceptoria clínica, que é essa discussão, que é esse embasamento. Só que, mesmo assim, você ainda ficava, eu ainda ficava meio reticente, e eu comecei a desconfiar. Nesse momento, eu comecei a desconfiar, porque até então, eu não pensava nada de medicina e tal. E eu acompanhava umas coisas super interessantes, cara, tipo, pra quem é da área, sabe, eu acompanhei procedimentos na UTI, tipo, de ECMO, que é circulação extracorpórea, acompanhei casos de pós-operatório de transplante cardiopulmonar, que é algo super raro. Acompanhei casos, assim, tipo, muito interessantes do ponto de vista do aprendizado. E, cara, só que, ao mesmo tempo, eu participava das visitas de novo, visita com os médicos, de novo, tinha um negócio que chamava Journal, que era uma discussão de artigo científico, que era, mano, era, tipo, de muito alto nível, sabe? Eu tava com os melhores médicos do país lá, junto, assim, melhores profissionais, em todos os sentidos, qualquer profissão, mas agora eu tava falando da medicina, né? E, e aí, cara, aquilo começou a mexer, tá ligado? Começou a mexer. E aí eu comecei a entender um pouco. A gente foi, nossa, parece que eu tô querendo avançar. A farmácia clínica em si já era um negócio que eu ficava muito feliz de estar debatendo tudo aquilo. Mas eu percebi que eu queria entender um pouco mais de semiologia, um pouco mais de anamnese, um pouco mais de propedeutica, e são coisas que eu ia buscar, às vezes, até meio que a parte, assim, estudando, lendo artigo. E eu comecei a perceber, um dia eu conversava com os intensivistas, eu contava a minha história, os caras falavam, puta, cara, você parece que tem muito perfil de médico, velho. Não é querer embolar a sua cabeça, mas a gente acha isso, sabe? Eu fiquei muito amigo dos caras, das meninas também, do pessoal que fazia lá. E aí eu comecei a pensar. E aí chegou um dia que eu pensei, cara, eu acho que eu quero ser médico. E aí que veio o lance do empirismo, né? Porque até então isso não tinha vindo na minha mente. Então, e que eu te falo do caminho que não é o caminho mais curto entre dois pontos, pra mim, não foi uma reta, foi uma curva. Porque você sai, entra em farmácia, só no final do curso que você descobre uma área que você gosta e você passa pro hospital, passa por outro, pra daí entender que talvez você quer fazer medicina. Tipo, meu, isso é um caminho super pouco ortodoxo, assim, muito pouco tradicional. Só que, tipo, é um caminho que pra mim faz todo sentido, hoje, observando. Mas que eu descobri dessa maneira. Foi a minha trajetória. E aí, tipo, eu pensei nisso e falei isso com a minha namorada, que sempre foi minha parceira em todos os sentidos. Ela também é médica, fez USP Ribeirão. E eu conversava com ela. E na época da residência, lá em Curitiba, a gente já conversava bastante sobre caso clínico e ela chegava até a brincar. Nossa, parece que você gosta, ela é a GO, parece que você gosta mais de clínica médica do que eu. Tipo, e eu gostava muito de conversar sobre clínica médica, sobre assuntos, debater casos, sabe? E eu percebi o quanto eu gostava daquilo, o quanto aquilo brilhava nos olhos, assim. E aí, não acho que foi a ficha que caiu, quando eu percebi, cara, eu tenho tudo que eu quero. Tipo, eu tenho a preceptoria que eu queria, eu passei no melhor total da América Latina, que só tinha uma vaga, eu vou ser reconhecido profissionalmente, eu vou ser reconhecido financeiramente, mas tem alguma parada aqui que está acontecendo comigo. Eu não me sentia frustrado no meu trabalho, eu amava o que eu fazia. Só que eu percebi que tinha uma demanda que vinha crescendo. E aí eu pensei, velho, eu acho que é isso. E aí eu lembro que, assim, numa residência, você tem até, até o primeiro mês da residência, você pode sair que eles chamam a próxima pessoa da lista. Como lá só tinha uma pessoa, a residência durava dois anos, só tinha uma vaga pra farmácia clínica, se eu demorasse mais que um mês pra sair da residência, eles iam ficar mais um ano sem, até a próxima prova, sem um farmacêutico lá. E isso ia fazer muita falta no serviço. Então ia ser um puta transtorno, sabe? E eu falei, nossa, eu já saí de uma residência, agora eu entro em outra e quero sair de novo, então eu não quero causar problema. Aí eu descobri isso e antes de completar um mês de residência, eu pedi pra sair. E isso foi muito marcante pra mim, porque quando eu fui lá conversar com o meu ex-chefe, doutor Fábio, chefe da farmácia do Einstein, enfim, o cara é maravilhoso. Ele, eu falei, eu expliquei porque eu queria sair, ele ficou triste e tal, até um momento meio emotivo, assim, porque a gente se deu muito bem, mas é assim, eu falei pra ele, cara, mas é isso, ele falou, me apoiou, eu falei, mas como que faz pra eu sair? Aí ele pegou e falou assim, esse é o problema, nunca ninguém saiu de uma residência aqui do Einstein, pelo menos que eu saiba. E aí eu falei, aí nessa hora, ele saiu na minha cabeça, tipo, cara, você sabe do que você tá fazendo? Aquele meme lá do cara ficar suando, né, tipo, continuar ou parar por aqui. Mas eu já sabia daquilo, não tinha como, sabe? Eu não precisava de mais nada, cara, eu passei por estágio no HC em Ribeirão, eu passei por residência em Curitiba, eu passei pelo Einstein, tipo, eu não precisava de mais nada. E aí você vê como é bom tomar uma decisão embasada, tá ligado? E aí eu falei, não é isso mesmo, tal, aí ele concordou, mas ele falou, mas não tem como, não sei o que fazer, vou criar um procedimento operacional específico. Eu falei, nossa, quer ver que vai virar o protocolo Nicolas aqui, que vai ser a pessoa que criou a lei aqui, porque até então não existia, né, o único doido que fez isso. Mas eu falei, não, é isso, e eu assinei aquele afastamento, cara, firme, juro, firme mesmo. E aí eu peguei e saí de lá e voltei para a minha cidade. E assim, depois conversando com algumas pessoas, quando eu tomei essa decisão, com algumas pessoas de Curitiba, tal, as pessoas falaram, nossa, tipo, a vá que você fez isso, sabe, estava na cara que você ia fazer isso. E eu falei, nossa, sério que estava na cara? E os caras falaram, sim, cara, sempre que tinha qualquer coisa da medicina, que os alunos convidavam a gente para participar, os residentes da medicina convidavam a gente para participar, ninguém da farmácia, de outras profissões queriam ir, só você ia. E eu lembrei, nossa, realmente, eu ficava lá só eu e os médicos. E assim, com a minha namorada também, tipo, nossa, eu não falei nada para você porque eu não queria bagunçar sua cabeça, mas já parecia para mim que você queria isso, sabe? E aí, enfim, aí foi isso, aí eu voltei para a minha cidade para começar a fazer cursinho online. Mano, eu ia te fazer uma pergunta, assim, que assim, eu acho que são poucas pessoas, assim, que a gente vê, ainda mais num curso pelo que você fala, assim, a farmácia, que é um curso desgastante, né, que é difícil, complexo, e depois na residência também, que você falou que é uma carga horária grande, né, que é difícil, é difícil a pessoa, ela correr atrás de um assunto que vai agregar na profissão dela, né, e isso já é uma coisa incrível, assim, a pessoa fazer algo a mais, né, fazer não só aquilo que ela precisa para a residência, né, o que você acha, como que foi isso, assim, tipo, você acha que foi uma coisa que, foi uma mistura, talvez, mas você fez aquilo porque você gostava, ia procurar outras coisas porque você gostava, mas também porque você queria agregar na sua profissão, foi uma mistura disso, como que foi isso, assim? Ah, legal, assim, vou dar uma filosofada de novo aqui, eu sempre tive um lance muito da inquietação, cara, da inquietação de entender por que que, tipo assim, por exemplo, eu sei que a gente sabe que nem tudo nesse mundo tem uma explicação racional, mas eu sempre tive a ideia de que, tá, nem tudo tem uma explicação racional, mas tudo que tem explicação racional, eu quero aprender o máximo disso, então, eu acho que isso sempre movimentou muito a minha inquietação, e quando você vai para a farmácia, eu já ficava inquieto por não saber a área que eu gostaria, daí eu descobri a área que eu gostaria, aí eu sei que eu tenho que me especializar, eu vou para um lugar, eu começo a ganhar corpo e entender que era aquilo mesmo, e aí eu percebi que ainda faltava uma lacuna de perceptoria para mim, para eu, de fato, me desenvolver, eu não tive medo de sair, e de, e de ir para São Paulo, só que assim, isso é um negócio importante falar aqui, porque eu não romantizo essa ideia também de você, ah, não é simples assim, todo mundo fala esse lance meio coach, eu não sou muito, nada contra quem gosta, mas eu não sou muito ligado no lance de coach, ah, tipo, se você quer correr atrás, se você quer desista, mano, eu, 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 eu entendo meus privilégios, tipo, você não, não é, você não fala para a pessoa que, que tem dois filhos, que, que, que sabe, que, que está ali numa correria danada, para ela, que ela largue tudo, isso não funciona dessa maneira, mas assim, quando você tem condição, e você pode, cara, eu não consigo ficar nem, tipo, acomodado, sabe, e assim, isso é um negócio que me lembra muito, eu falei da filosofia, né, porque eu me lembro muito o lance de Sartre, que falava muito de um conceito da liberdade angustiante, porque sempre se falava muito de liberdade, né, acho que, né, desde os iluministas, assim, de como que o valor da liberdade é imenso, só que ninguém pensava, e Sartre veio com essa pulga atrás do ele, de como que a liberdade é angustiante, tá, você tem a liberdade, mas o que você vai fazer com ela? Porque, enquanto você, as pessoas tomam decisão por você, e você não desenvolve a sua autonomia, você tem, você tem quem culpar, se algo der errado. Quando você descobre que a liberdade é um negócio bom, mas que a partir daquilo, você assina uma procuração de que você toma a rede da sua vida, você fica mais em choque, porque, se você pega e não toma decisão quando você acha que você tem que tomar, e depois algo der errado, você vai ter que culpar a si mesmo, e aí é você com você mesmo, cara, não tem pra onde fugir, é tu com você mesmo, é papo reto. Então, eu sempre acho que, eu aprendi, eu tô falando esse papo aí de Sartre, porque eu voltei a ver aula de cursinho e tive esse lance, mas olhando pra trás e vejo como faz sentido pra mim, mesmo quando eu não sabia desse conceito, de como pra mim fazia sentido. Porque eu não me permitia a chegar sobre essa angústia. Se eu sabia que eu tinha liberdade de tomar minha decisão, por exemplo, eu podia ter ficado em Curitiba ganhando dinheiro da bolsa e depois conseguindo a minha formação, eu podia ter ficado no Einstein, que daí, mano, ia ser melhor ainda em termos de informação, reconhecimento, grana, só que, cara, se eu sentia aquilo pra mim mesmo, se eu sentia aquele, aquele tipo, insight, tá ligado, eu não conseguia ignorar, eu não conseguia, tipo assim, porque eu sabia que era eu comigo mesmo, velho, e se daqui 10 anos eu tô casado com um filho e vira aquela pessoa amargurada, chata, frustrada, que eu até então não era, mas podia virar a ser, eu não ia poder culpar a minha esposa, a minha família, só a mim mesmo. então, sempre que eu senti que eu tinha que buscar algo mais, velho, eu não ignorava, cara, pode parecer maluquice, porra, você sai de um negócio, sai pro outro, de galho em galho, tipo, e hoje que eu sei que eu tô no meu lugar, e isso não tem preço, tá ligado? Então assim, eu sempre busquei nesse sentido, eu sempre busquei agregar o que eu sentia por feeling, por entender do que é melhor também, não é só feeling, óbvio, tipo lá na, igual a questão lá de Curitiba, tinha um negócio de preceptoria, era uma questão técnica, eu tinha que buscar aquilo, até hoje, você tem esse lance, né, dos hard skills e dos soft skills, né, tipo, o conhecimento técnico, uma residência é um hard skill, pra sua profissão, não tem como, eu, cara, eu odeio ficar falando essas provas em inglês, eu tô falando que merda, mas enfim, é, acontece isso, sabe, então acho que eu sempre tive esse lance, sabe, de quando eu achar que eu ia me angustiar, eu, daquela coisa, eu optava pela liberdade de tomar decisão, e confesso que assim, não é só porque agora a gente tá dando tudo certo, confesso que foi o que me guiou, e o que me fez chegar até aqui, sabe. É, eu acho que é muito interessante isso mesmo, né, de você tomar a decisão, de acordo com o que você sente, né, tipo, é claro como é que seria isso, tem que ter um certo, é, como eu posso dizer, você perceber as coisas ao seu redor, mano, tipo, como você tá, como é que tá a sua vida, que se você tem uma condição, tem que ter uma condição mínima, né, tipo, como você disse, de ter um bagulho mais coach, sabe, tipo, você tem que ter uma noção mais ou menos de tudo o que fazer, tem que ser, não pode ser, tipo, tampa aí no chão, assim, de você não fazer nada, mas, você tem que ter um feeling, né, tipo, ah, fazer como fazer, tem que ter um planejamento, mas isso de você sentir, é, de sentir como você vai, o que você quer, sabe, tipo, e ir atrás disso é, acho que muito importante, tipo, pra carreira profissional, né, e pra vida também, de certo modo, isso chega, tipo, dá uma sensação de, de estar mais completa, né, tipo, como se fosse mais ou menos isso. Sim, sim, exatamente. Tipo, assim, o lance que eu falei dos coach, cara, pra ficar bem explicado, não é, não é birra, mas é um lance, assim, eu acho que, esse lance do coach deve ser, eu já ouvi pessoas falando, tipo, isso aí é uma área do conhecimento que tem muita serventia, o problema é que as pessoas deturpam, e aí eu penso o que, pra você, eu não quero trazer esse discurso aqui, tipo, assim, cara, se você acordou, sabe, e pensou que tem que desistir, saia fora, não, cara, as coisas que eu tomo são planejadas, inclusive, tem umas motivações por que você toma, e, por isso que o lance da coragem, ele é relativo, por que senão você, se você, se você pular do aviso, você vai ser só um doido, você não vai ser um corajoso, sabe, tipo assim, coragem é diferente, é, cara, é, é intuição, mais planejamento, na minha cabeça, e isso é um negócio que, pra mim, não faz, e você poder fazer aquilo, como eu falei, não é romantizar, tipo, se não o cara ouve aqui no podcast, no nosso bate-papo aqui, e fala, não, vou sair fora, e amanhã o cara não tem pra onde correr, sabe, e não é bem assim que funciona, então, só que assim, quando você tem a possibilidade, cara, eu acho que é esse lance filosófico que eu falei, você assumir a sua liberdade de tomar decisão, velho, pra depois não ter quem culpar, porque depois vai ser só pra você mesmo, e assim, no seu âmago, quando você deita à noite, não tem pra onde fugir, então, é, é isso, sabe, é tomar cuidado com a forma que as pessoas trazem essa ideia romantizada da coragem, é, eu acho que é meio esse lance, assim. Eu acho que isso aí que você falou de coragem, essa diferença de coragem, e como se fosse uma espécie de loucura, uma espécie de tipo, é um, se sente aquele impulso, mas tem que tomar cuidado com esse impulso também, tem que ter uma, uma coragem envolve uma decisão racional, né, envolve você pensar sobre o assunto, ponderar as coisas, isso é mais coragem, né, não é apenas pela emoção, mas tem que ter emoção, aquele feeling, mas tem que ter um ponderamento, não é só sair, não é só sair fazendo nada, com certeza, me permiti mais uma filosofada aqui, acho que era história, eles falavam muito sobre isso, sobre o meio termo das ações, que a virtude é se baseia no meio termo das ações, você não precisa ser um covarde, e você não precisa também, chega um momento que você é tão, você falta tanto coragem que você vira covarde, e ao mesmo tempo que você vira tão corajoso, que você vira um bobo, tipo, um louco, então, uma coisa, não é um extremo, exatamente. Sim, assim, eu também pensei muito sobre isso, quando eu estava, tipo, quando eu vou tomar decisão, sabe, para o concurso prestar e tal, você pode ter uma coragem, se você tiver coragem mesmo, você vai tomar decisão racional, se você sair só fazendo as coisas que você quer, daí você vai acabar chegando em lugar nenhumas vezes, tá ligado? Não, você vai ser só um bobo, e aí você vai vender a ideia de que você é muito corajoso, e que as pessoas façam isso, e não é, né? Né? Isso mesmo. Então, Nicolas, como é que foi essa passagem, né, de, você estava numa residência de farmácia, você estava em farmácia clínica, né? Daí você saiu disso e foi estudar para vestibular, estudar em cursinho. Como é que foi essa mudança de vida, mudança de hábito, mudança de pensamento, né? Cara, ela foi complexa, como quase tudo, né, na minha vida e na vida de todos, eu acho. Quando eu saio de São Paulo, é, é, que eu estava no AISEN lá, na UTI e tal, são coisas interessantes que acontecem, sabe? Eu vi pessoas famosas lá dentro, eu vi aquele negócio absurdo, até um negócio que era difícil para eu lidar, porque eu sempre fui, assim, minha ideologia é bem, é tipo, bem não, mas ela é a esquerda, e aí, é, sempre gostei do SUS, eu sempre tinha trabalhado, ou estagiado, ou feito residência no SUS, e quando eu chego lá no AISEN, com aquele negócio maravilhoso, apesar do AISEN também ter uma ligação de gestão com hospitais públicos, eu não venho aqui, não estou aqui para demonizar o capitalismo, isso não faz nem sentido, é um lance, assim, de ver tudo aquilo, você chega numa farmácia do hospital e você não vê genérico, cara, você não vê uma, uma, uma tardinha amarela, você vê só, parece tipo uma Times Square, tá ligado? Porque é tudo medicamento de referência, é só coisa de marca, é só coisa assim, parece que você é num shopping, é um hospital, é outro mundo, cara, e aquilo, tu te gera um receio, assim, um negócio meio estranho, e aí eu falava, mas ao mesmo tempo a formação é maravilhosa, ao mesmo tempo as coisas que, sabe, te engajam, assim, são muito boas, então, é, eu estava, tipo, num mundo, teoricamente como, eu queria que tudo funcionasse daquela maneira, sabe, é, do ponto de vista operacional, logístico, de gestão, de assistência, hospitalar, enfim, e aí, eu, eu, mas assim, isso é um negócio que ficava na minha mente, mas quando eu sabia que eu queria fazer, de pensar medicina, eu não, nem pensava nessas coisas, eu falava, não cara, tipo, não me interessa, o quão bom é o lugar, se eu acho que eu não estou exatamente no lugar onde eu devia estar alocado, profissionalmente, eu preciso sair, dar uma voltinha, respirar um ar, e voltar nessa outra profissão que eu desejo, e aí, é, é até estranho, porque no começo eu pensava assim, quando veio essa ideia de fazer médio, eu fiquei um pouco ainda, como eu te falo, não é um lance, não é um lance da coragem boba, que você pega e sai correndo, isso não é, isso é algo desorientado, isso seria algo desorientado, tipo, ai, ficar pulando de galho em galho, de forma desorientada, eu cheguei a matutar alguns dias, assim, eu falava, cara, será que eu quero fazer medicina, ou será que eu gosto muito de farmácia clínica, e muito das áreas que tem contato com a medicina, e aí eu quero me aprofundar, então, ou seja, eu vou ser um farmácia clínico, só que eu vou me aprofundar um pouco mais, vou fazer um negócio à parte, para entender um pouco mais de semiologia, para entender um pouco mais de anamnese, para entender um pouco mais de coisas assim, que de fato estão inseridas no mundo médico, e aí eu vou ser um profissional de farmácia clínico muito diferenciado, porque eu vou saber da minha área, eu vou saber um pouco além, então eu vou me destacar, no momento eu fiquei me perguntando, será que é isso? Mas daí eu cheguei na ideia de que não, sabe? Eu acho que um pouco do medo que me fazia pensar assim, porque, como eu te falo, não existe, não é uma coragem, tem um medo também, tem um monte de pensamento na sua cabeça, e você vai, você vai assim, ruminando aquilo, e aí quando eu penso, cara, não, é medicina mesmo, porque eu vou querer avançar mais e mais, e tipo, sabe, eu ia acabar com a probabilização na farmácia, que não tinha nada a ver com isso, porque as atribuições da farmácia chegavam até um ponto, que por mais que tivesse uma interface grande com a medicina, ia chegar a um ponto que, que dali pra frente, mano, tipo, você faz medicina? E então eu compreendi isso, eu falei, não, é medicina, beleza, e aí eu volto pra minha cidade, aí você sai de São Paulo, você sai daquele centro todo, daquela discussão de altíssimo nível que você tinha, semanalmente, com os olhados médicos do país, naquela discussão científica de alto nível, naqueles artigos, naquela atmosfera toda aqui, tipo, eu particularmente sou muito fã, no hospital, naquela correria, estando em São Paulo, sabe, e tudo aquilo mexe com você, e aí, mas assim, quando eu tava um pouco já com esse negócio, com essa decisão, eu falei, não, tem que ir embora, claro, e aí parece que tá tudo bem, assim, tipo, nossa, tô, entre aspas, me livrando disso, podendo correr atrás do meu sonho, do que eu descobri agora, e vai ser maravilhoso, só que, isso tudo no calor da emoção, quando eu pego, e tô aqui na minha cidade, de 50 mil habitantes, uma cidade interior, e que, eu gosto muito, eu sou apaixonado pela minha cidade, mas assim, você muda totalmente o centro, o seu arredor, a sua atmosfera, e você passa a ter que, do nada, estudar matéria de cursinho, oito anos depois, te dá um susto, foi um baque, assim, e aí você começa a lidar com o preço da decisão, que é algo importante, porque nem tudo é bonito, tal, os correntais, ah, o correntais do meu sonho, eu vou fazer medicina, não, cara, você só tem que passar na prova mais difícil do Brasil, antes disso, tipo, sabe, não é bonito, só que, aquilo lá, que te mantém, que eu te falei, aquele motor da inquietação, aquilo me mantém, tipo, nunca pensei a desistir, só que, só que assim, lidar com as dificuldades, não é um mar de rosas, eu tava lá, no centro do furacão, cara, tipo, agora eu tô aqui, nesse quarto, que foi onde eu estudei, durante dois anos e meio, tipo assim, agora não importa mais o que eu sei de fisiopatologia, de tal medicamento, os caras não vão me perguntar, tipo, eu trabalhei em UTI, não vão me perguntar sobre escala de glésio, não vão me perguntar sobre bloqueador neuromuscular, sobre tal fisiopatologia, não importa se eu sei a farmacocinética da estatina, não importa, cara, agora você pega esse negocinho, tudo que você aprendeu, que é bastante, deixa de lado, porque agora você vai ter que calcular o tempo de queda do tijolo, tá ligado? Agora você vai ter que saber sobre arco tangente, e aquilo pra mim é um choque, não vou mentir, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sempre fui, mas aquilo mexe um pouco a sua cabeça, sabe? Porque dá a impressão que tu tá regredindo uns passos. Eu sempre tive a ideia de que aquilo não era uma regressão, era uma reorientação de rota, aquela curva, né? O caminho mais curto entre dois pontos é a curva, no meu caso. Então, assim, não é linear. Então, quando você compreendia isso, você ficava mais de boa, só que no começo foi bem difícil a transição, porque eu conversava com a minha namorada, e a minha janela ficava dividida entre o cursinho, e, tipo, PubMed, e, tipo, lendo o artigo, e eu falava, e às vezes as pessoas falavam comigo, minha namorada falava assim, cara, eu sei que você gosta muito, mas agora você tem que fazer uma imersão no cursinho, tipo, e eu comecei a compreender, cara, hoje eu sou um vestibulando. E isso pra mim foi muito importante, porque eu fazia parte de grupo de cursinho, eu juro pra você, tirando poucas pessoas pontuais com quem eu conversava no privado, que ficaram meus amigos e minhas amigas de cursinho, eu não falava no grupo de cursinho, eu sou farmacêutico, eu trabalhei no AIS, de onde que eu vim, formei na USP, porque eu sabia, na minha mente, que aquilo não importava naquele momento. Eu tinha que sentar a bunda e estudar, assim como todos. Então, não existe a gente que você dá a carteirada, tipo, você não vai ter um caminho mais curto, um atalho, só porque você fez tal coisa. Não, cara, agora você é igual a eles. E isso dava um choque. Não porque existe uma hierarquia de quem é melhor ou pior, e a pessoa de 18 anos é pior, não é isso. Mas eu me sentia deslocado da minha trajetória, porque até então era só, era só, tipo, subindo. E eu cheguei no melhor escola da América Latina, e só tinha uma vaga, e então eu tava, tipo, as coisas estavam correndo, sabe? Teoricamente, na proporção da cronologia do tempo, que até a sociedade nos impõe, assim, né? E aí, como assim com 25 você tá voltando a fazer a coisa aqui diante de 17, 18 e faz? Então, isso era um choque. Mas, assim, eu comecei a lidar bem com isso, quando eu percebi, cara, eu vou apagar essa página de artigo, agora eu sou estudante, pronto, velho. Tipo, não tem essa, não tem essa negócio da vaidade intelectual, de você, ah, essas pessoas do cursinho, nossa, até ontem eu tava conversando com os principais médicos do país, debatendo assuntos clínicos, tá? E agora eu tô aqui com essas pessoas falando sobre planejamento textual, sabe? E, tipo, mas eu nunca tive esse pensamento. Pra mim, eu encarei aquilo como parte da minha vida e como preço, como preço do negócio. Só que isso não era fácil, sabe? Propriamente fácil. Tipo, isso era difícil, só que com o tempo foi adaptando. Só que o que foi difícil também, cara, é que, assim, eu nunca fui nenhum nerd na escola, na vida, assim, eu sempre fui bastante, eu sou bastante comunicativo, extrovertido, acho que dá pra perceber aqui. Então, eu sempre fazia as minhas coisas as coisas davam certo, sabe? Eu nunca fui aluno que só tirava 10, mas se eu pegava pra estudar forte, eu ia ter minha média boa na escola. E, e, assim, as coisas aconteciam quando eu, quando eu entrava de cabeça, porque eu sempre fui muito determinado. Então, as coisas, quando eu saio de Curitiba e venho pra Italaré, eu tenho só um mês pra passar em São Paulo, aquele um mês foi suficiente, porque eu fui muito focado. e, então, assim, tipo, tinha um lance de aprendizado, eu não era nerd, mas tinha um lance de um aprendizado que rolava, assim, sem muitos trancos e barrancos, sabe? Quando eu me propunha de verdade. E aí, foi um baque, porque eu sabia que a medicina era difícil, eu sabia que ia ser foda, mas com o tempo eu fui descobrindo que o bróquio era cada vez mais baixo. Isso, eu nunca comecei em desistir, mas isso me gerava um pouco de medo, porque eu falava, cara, é mais difícil do que eu pensava. Eu nunca cheguei a subestimar, tá? Isso seria a loucura. Mas eu percebi que era um pouco mais difícil, sempre um pouco mais difícil. Sempre que eu fazia uma nota, dobrava uma aposta, sabe? A impressão que dava essa. Não, agora eu consegui chegar. Não. Parece que... E isso tinha uma ideia muito, tipo, castradora, assim, é muito foda. E aí, cara, esse foi um negócio que pegou bastante também. Porque eu falei, não, porque eu vou chegar e vou estudar. E quando eu comecei a estudar, acho que já era, tipo, maio, velho, quase meio do ano. E eu pesquei um cursinho online, comecei a estudar num cursinho que se chamava Estude. E aí, eu fui estudar lá, porque eu sabia que tinha gente que já tinha passado, que tinha feito farmácia, também fazia medicina. E fazia cursinho online. E falavam pra mim, não, porque você tá mais velho, você vai ter autonomia de estudo, vai dar tudo certo. Tipo, beleza, mano. Tipo, talvez tivesse essa ideia mesmo, de que daria certo. E eu falei, cara, além de você economizar um puto investimento do cursinho presencial, se eu tenho a condição de estar aqui perto da minha família, estudando e tal, vamos embora. E aí, eu comecei a estudar, fazer cursinho online, daí eu fiz acho que seis meses antes das provas, e eu não passei, né? Não fui nem pra segunda fase. E aquilo me deu um pouco de medo, tipo, a prova que eu fui melhor foi a Unesp. Naquele ano, o corte foi 7,5, eu fiz 7,2. Eu falei, cara, pra quem tava 8 anos sem estudar, e faz seis meses de cursinho online, faz 7,2 na Unesp, velho, eu falei, me deu um ânimo. Eu confesso que, assim, não era nem um pouco de soberba, mas como eu te disse, sempre que eu fazia as paradas, dava certo. Eu confesso que eu devia ter passado, velho, que eu ia ter pra segunda fase. E aí que eu fui entendendo como aquilo era mais difícil. Então, não é você subestimar, mas você tá muito focado, você pensando, igual eu te falo, eu tenho mais coisas na minha vida que não é pra ler coach, mas que a prática te leva a entender. Eu percebi o quanto que a mentalidade vitoriosa, assim, de só, vamos que vai dar certo, era um negócio bom, mas não resolvia tudo. E mesmo que eu tenha estudado bastante, mesmo que eu tenha me aplicado, tipo, a vida falava, não, velho, é um pouquinho mais, calma. E aquilo te dava um medo. E aí eu não vou pra segunda fase, mas aí eu falei, não, vambora. Seis meses, tá tudo certo, né? Tipo, seis meses, né? Não vou reclamar. E aí, eu pego e mudo de cursinho e vou pro Descomplica. Aí eu lá, eu fico o ano de 2019 todo. Cara, lá eu aprendi demais. Principalmente com a parte de humanas e principalmente com, é, acho que a parte de humanas e biológicas e tal, mas é o que pra mim fez mais diferencial, assim. Professores lá, maravilhosos, né? Tipo, de várias matérias. São, alguns são meus amigos. E aí, eu aprendi muito lá, tive uma carga etárrica muito grande e aquilo me agregou bastante durante o ano, assim. E eu peguei, e aí no ano de 2019, eu subi de produção. E de novo, a melhor faculdade foi a Unesp. Eu também não fui pra segunda fase da Fulvestre, não fui pra segunda fase da Recamp, mas fui pra segunda fase da Unesp. Então, foi a minha primeira e segunda fase. Um ano e meio de estudo, eu tava indo pra minha primeira e segunda fase. E eu fui bem, porque o corte de 2019 tinha sido 7,5. O corte de 2018, tinha sido 7,5. 2019 passou a ser 7,2, que foi a nota que eu tinha feito o ano anterior. Só que minha nota subiu de 7,2 pra 7, minha nota subiu de 7,2 pra 80. Então, a nota de corte caiu e minha nota subiu. E eu fui com oito pontos à frente do corte. E pra Unesp isso é importante, cara, porque lá você tem que ir bem pra frente mesmo, de frente da Fulvestre, Unicamp. E eu falei, nossa, velho, é agora. Tipo, vambora. Porque até então, tipo assim, eu até tinha a ideia de mais de ir pra Campinas, porque tem um lance da minha namada, ela talvez vá fazer a vida por lá, a família dela mora lá, e eu tinha essa intenção de ir colar pra lá também. Mas aí, não era uma obsessão, porque eu sabia que se eu obcecasse muito alguma coisa, ia jogar uma pressão desnecessária. Eu falava, vamos atirar pra todo quanto é lado, vambora. E a Unesp rolou esse ano. Eu falei, não, vai dar certo. Possei com oito pontos acima do corte, a minha classificação tava boa. Fui lá, fiz a segunda fase, dei bastante, fiz a segunda fase, putz, até peguei uma colocação lá pra você desespera, mas não rolou. E cara, aí veio um negócio na minha mente. Eu falei, puta, cara, você vai lá, seis meses, beleza, eu aceito, né? Vamos dizer, entre aspas. Um ano e meio, essa segunda fase, e naquela mentalidade da vida, de tipo, sempre que eu buscava algo de dado certo, isso significa, de forma alguma, você não saber lidar com decepção, tá? Mas é porque, é você ser aplicado mesmo. Tipo, eu acho isso importante, cara. Porque, no fim das contas, eu sempre ressignia aquilo lá e ia em frente. Não ficava chorando, chorando as pitangas. Mas acho que é importante ter a mentalidade vencedora e não aceitar, você tem que ressignificar, ruminar a derrota, mas não aceitar ela de bom grado. É igual o Timilato, toma de 5 a 0, você não vai chegar e falar, puta, acontece. Não, velho. Tem que ter reavaliação, tá ligado? Tem que entender o que tá acontecendo, tem que ter evolução. E assim, eu sempre me cobrei demais nesse sentido. Então, nunca foi assim, olha, o cara achou que um ano e meio já ia passar. Não, mas eu me cobrava muito mesmo. E aí, isso pra mim foi importante pra chegar onde eu cheguei. E aí, eu ficava falando, putz, cara, é mais difícil, né? Eu tô vendo que é mais difícil mesmo, cada vez eu vejo que é mais difícil. E aí, ficava com certo medo. Mas beleza, vamos embora. Um ano e meio, vamos pra mais um. Os amigos meus me perguntavam, depois, hoje, depois que eu passei, me perguntavam, cara, mas você tinha uma meta na sua cabeça? Porque eles brincavam assim, a gente sabia que você ia passar, cara, que sempre que você se dedicou, você passava, mas você tinha uma meta. E eu não tinha uma meta. Tipo, ah, eu vou estudar 3, 4 anos pra passar? Foi assim, cara, meu pensamento era mais objetivo. Eu saí do negócio que eu sabia, que eu tava deixando pra trás algo muito, muito, muito importante na minha vida, que era lá no hospital do Einstein. Só que eu sabia que eu não tava saindo à toa. Então, assim, meu, eu saí de casa, vou buscar um negócio, eu vou trazer, vou voltar pra casa com esse negócio. Então, eu não pensava, assim, isso daqui tem que ser daqui 3 anos, daqui 4 anos. Óbvio, que eu não, se me perguntasse, se eu ia ficar 10 anos estudando, mano, isso eu não pensava na minha cabeça. Mas, assim, eu não pensava em data, eu pensava em passar. Porque eu achava que isso era melhor. Eu nem refletia, assim, sobre isso. Eu só seguia assim. E aí, vem uma metáfora na minha cabeça, tipo, eu não manjo muito de atletismo. Mas eu imagino que não seja muito inteligente, quando você tá correndo uma prova, que você fica olhando pro lado, vendo onde que tá o seu oponente. Igual na prova, você fica olhando pra pessoa do lado. Não faz muito sentido você, você deixar de alguns segundos, olhar pra sua concentração, olhar pro lado, pra ver como que tá. E se eu olhasse pra uma meta, ela ia ser um oponente pra mim. Eu já tinha peso suficiente. Ah, vou passar daqui 3 anos. Deu um ano e meio, eu não passei, eu vou ficar, nossa, falta só um ano e meio. Mas você, cara, o que que põe essa meta sobre você mesmo, cara? Tipo, você não precisa arranjar mais pressão. Então, você ia perder tempo, olhar pro lado, pra ver como que tá. Eu ia começar a competir com a própria meta. E isso não é legal. Mais um negócio que parece de coach, mas é um negócio que eu mesmo fui entendendo, sabe? E não é muito difícil você entender isso sem um coach também. Enfim, aí você pega e, e, e tipo, segue, né? Eu peguei e segui. E aí, eu fui fazer o ano do, 2020, que aí eu mudei de cursinho de novo. Eu sempre tive essa ideia de que você não pode aguardar um resultado diferente se você tá fazendo a mesma coisa, sabe? E aí você pega e eu vou pro cursinho, um outro cursinho, que, que é o ESAG Online, que foi um cursinho, que foi essencial pra mim. Porque o cursinho que eu tava do Descomplica era muito focado no Enem, é um cursinho do Rio de Janeiro, não é tão focado em São Paulo. Então, é, eu precisava de alguma coisa mais focada em São Paulo, que eu sei que aqui o bicho pega mais, sabe? É, a gente sabe disso. passar em ampla concorrência, escola pública, faculdade pública em São Paulo, em medicina. Foda. E aí eu busquei o ESAG Online e aí teve um choque, cara, porque eu tinha o que eu queria, que eram os professores, assim, falando bastante coisa de São Paulo, acho que eu ia receber um preparo melhor. Então, o cursinho do Descomplica tinha um problema que as aulas eram ao vivo. E eram 45 minutos de aula cada uma. Nesse negócio do ao vivo, o professor conversando, fazendo piada, não sei o que, não sei o que, você atendia que tinha 30 minutos de aula líquida. Então, tipo, passava rápido. Quando eu chego no ESAG, a aula é gravada. E é aquele negócio mais, naquela seriedade, não tem muita piada e tal. Nada contra a piada também, porque às vezes é bom, mas enfim, é um negócio mais maciço. E aí você tinha 60 minutos de aula líquida, velho. Eu tinha 30 antes. Então, era muito foda, porque daí eu queria fazer as anotações, e aí eu tinha que pausar a aula para anotar, porque o pessoal normalmente que está no terceiro ano de cursinho, começa a fazer só exercício, abrir mão da teoria. E eu sou uma pessoa que é difícil abrir mão da teoria, porque eu gosto muito. Por mais que eu tivesse muita bagagem de teoria do ano anterior, eu queria muito sempre estar revendo a teoria. E aí eu tinha essa dificuldade, eu tinha que ver quatro aulas por dia, segundo o cronograma. Eu não vou mentir para vocês, eu passei o ano lá, acho que nenhum dia do ano eu não consegui ver as quatro aulas por dia. Eu via no máximo três, mas normalmente duas. E comecei a perceber que eu fui ficando atrasado no conteúdo. Atrasado no conteúdo. E aí eu falei, cara, tá foda, o que eu faço? E aí eu falei, ano passado eu tive muito conteúdo teórico, mas eu não fiz muita coisa prática. E quando eu falo coisa prática, é tipo redação, ler obra literária e fazer simulado. Eu falei, já que eu não estou conseguindo pegar o conteúdo, eu não estou simulado, e vamos fazer coisa prática. Aí eu comecei a ler livro desde o começo do ano, que foi importante para mim, porque eu não tinha lido as obras, eu não li todas as obras, mas foi importante, porque eu li muito mais do ano anterior. Eu comecei a fazer muita redação, só que foi bastante, depois a gente vai conversar sobre isso, sobre redação, mas foi muita redação sobre o Enem, não tanto sobre o FUVEST, mas fiz muita redação e eu comecei a fazer muito simulado, foi diferencial para mim. Eu fazia muito simulado no fim de semana, imprimia as provas do ESAG para fazer, eu calculava tempo, eu colocava água no quarto, eu não de forma alguma me sabotava olhando a questão em Google, eu fazia a prova, com o tempo contado, e era rigoroso, depois eu via a correção, e lá tinha a correção também de simulado na segunda fase, para mim era muito importante isso, e aí eu comecei, eu fazia os simulados, eu comecei a ir bem nas provas, isso começou a me aliviar um pouco, porque eu estava com medo de estar perdendo muita teoria, de estar atrasado na matéria, mas eu estava indo bem nos simulados, eu falei, putz, cara, está tudo bem, sabe? Você está tendo a comprovação prática de que você tem uma bagagem teórica em vez de ficar preocupado de estar atrasado na aula, que eu via a gente que estava lá, me dava desespero, eu via a gente que estava lá, tipo, perfeito com o cronograma, e a gente acabou não passando depois, não estou falando que não é para seguir o cronograma, só que assim, no meu caso, eu entendi como fazer as coisas práticas eram importantes, eu nunca ia desgarrar da teoria, foi difícil, só que quando eu percebi que eu não ia conseguir dar conta da teoria, foi que eu comecei a partir para as práticas e ver que estava tudo bem, e sei lá, aí as coisas começaram a correr melhor, sabe? Então, Línguez, eu acho que você falou várias coisas interessantes agora, você falou que você acabou trocando de cursinho, você acabou fazendo três cursinhos diferentes, e cada ano que você prestou vestibular, você acabou fazendo um cursinho, e a gente até estava conversando antes, uma coisa que eu achei muito interessante, era que você buscava mudar, eu acho que isso é muito importante, acho que não necessariamente você precisa mudar alguma coisa na sua rotina ou na sua forma de estudo, e tudo mais, mas isso acaba até sendo importante, porque isso pode trazer uma evolução, e isso também acaba deixando o estudo menos maçante, eu queria perguntar para você, como que foi essa questão das mudanças que você teve, quais foram as mudanças, seja no estudo, na forma de estudar, que você teve cada ano? Beleza, não, legal esse tema, porque, acho que até falei em umas perguntas anteriores aí, uma frase que é até meio clichê, mas que eu boto muita fé, que é você não aguardar um resultado diferente tentando da mesma forma, isso para mim serviu tanto em termos de cursinho, quanto em termos de método de estudo, quando eu comecei o cursinho, comecei o cursinho do estudo, que foi o primeiro cursinho que eu fiz nessa trajetória, teve bastante coisa, obviamente, que eu atendi lá, que eu retomei, oito anos sem ver matéria, tem professores muito bons lá e tals, e que, assim, foi uma ótima forma de iniciar esse retorno, mas também, acho que por ter sido pegado no meio e tals, eu não me adaptei tão bem, assim, e, quando chegou no ano seguinte, eu já tinha pensado, eu já tinha, é porque acho que eu sempre tive esse lance da inquietação também, assim, não é um mudar só por mudar, sabe, vou sair mudando porque vai dar certo, tipo, de novo, é sempre algo que tem planejamento, eu queria, de fato, ser acessado, assim, em termos de conhecimento, de formas diferentes, e, até tinha aquele lance mesmo, que é um lance muito clássico de cursinho também, de você não ter, por exemplo, os mesmos professores, as mesmas piadas, as mesmas coisas e tal, você busca outras formas de acessar, e, pra mim, então, isso já era importante, e aí, cara, eu, já tinha vontade de mudar, e também teve um lance de método, porque eu ficava em dúvida se ia fazer caderno, se não ia, na faculdade eu fazia muito pouco caderno, nunca fui de bom de fazer resumo, o negócio era muito, assim, ler, na faculdade era ler xerox do livro, era ler resumo feito por outras pessoas, e era ler livro e fazer a prova, não tinha muito lance da minha própria anotação, o meu caderno era bem restrito, assim, não fazia muito caderno, e, quando eu voltei pro cursinho, eu não sabia muito com o que eu ia fazer, é uma preocupação grande minha, do método, eu sempre me preocupo bastante com o método, e aí, eu pensei assim, cara, quando eu comecei pra aula de residência, eu já tinha usado um pouco o método, tipo, o lance de post-it, de colocar uns post-its assim no corpo, e, e, assim, quando eu comecei a fazer o estúdio, eu também usei, eu usei caderno, eu usei caderno, mas eu também usei de novo o post-it, os post-its ficavam na parede aqui, os post-its da residência, aí eu larguei, tirei todos os post-its da residência, das provas de residência, até pra aquele lance de esquecer um pouco que eu já fiz aquilo e passar a me entender como um vestibulando, então, esse Nicholas, assim, não é que você esquecia, você é sempre tudo junto, né, mas eu queria focar menos no Nicholas Farmacêutico, no Nicholas Keller do Einstein, pra entender eu como vestibulando, né, fazia parte da minha imersão, então, eu comecei a fazer post-it de novo no ano do estúdio, junto com o caderno, mas fiz poucos post-its, não foi de forma muito organizada e tal, mas ainda assim, ficou um tanto assim na minha frente aqui, na parede da minha frente, e aí, chegou no ano seguinte, quando eu resolvi trocar de cursinho pra um outro, eu também resolvi trocar o método, e não é que eu troquei o método, o método foi meio que o mesmo, mas eu aprimorei, porque eu peguei e arranquei aqueles post-its, tipo, então, aí que eu falo, eu penso muito no lance assim, cara, é mais do que um lance pra eu passar aqui de método de estudo ou de fórmula pronta, eu acho que é muito importante você ter a coragem de se reinventar, porque esse lance, cara, é muito real, de você achar que vai ter o mesmo resultado fazendo a mesma coisa, cara, às vezes é perda de tempo, então, ter a coragem de se reinventar e não ter medo, não ter medo de se reinventar, tipo, mano, foda-se, sabe, tipo, já exauriu aquela forma de obter conhecimento, vamos pra próxima, só que, igual eu falo, não é mudar por mudar, ah, um dia eu faço um método, amanhã eu faço outro, não, eu fiz, segui seis meses de caderno mais post-it, aí, beleza, fui bem na Unesp, mas ainda não passei, no próximo ano, troco de cursinho e troco de método, abri móvel o método, na verdade, como eu te disse, eu arranquei todos os post-its e botei outros, só que de outra maneira, eu falei, eu não vou usar caderno esse ano, eu vou usar só post-it, então, minha palhação vai ser um caderno gigante, e eu achava que isso ia ser importante também no termo de memória visual, memória, tipo, até, assim, teve provas que ajudou isso, sabe, eu chegava na prova, eu lembrava que aquele negócio, da Segunda Guerra Mundial estava perto da porta, tipo, isso é interessantíssimo, como o cérebro funciona, né, só que, eu, então, eu saí, eu tirei os post-its do ano anterior, aí eu fiquei só com o post-it, mas separei a parede por matérias que eu ia colocar e tal, e, inclusive, até vou, é nesse quarto que eu estou, vou mostrar mais ou menos como que era, tipo, tem post-it pra caramba, sabe, tem aqui do lado também, tem lá na outra parede, sabe, tem, é muita coisa, e, e assim, foi o método que eu, que eu quis topar, sabe, e aí as pessoas olham o método, e até é interessante falar sobre isso, porque, é, se a pessoa vem, eu quero fazer medicina na USP, amanhã, vai acabar os post-its das lojas, sabe, tipo assim, todo mundo vai querer fazer igual, mas já adianto, não foi pra mim, tipo, o que me definiu, tá ligado, porque eu esperava que o post-it fosse me garantir, um, um, essa estratégia fosse me garantir um puta avanço, e não foi bem assim, tudo bem, eu fiz 80 na UNESP, né, fui pra segunda faixa, já melhorei do ano anterior, tal, se eu tinha feito seis meses só, melhorei, só que assim, eu não tinha uma metodologia específica pra revisar os post-its, pra, e não é que eu acho necessariamente que foi um erro isso, mas é porque eu fiz, assim, meio que o que dava, velho, o que tava acessível pra mim, eu achava, cara, eu vou colar post-it, velho, mas eu tenho, porque é interessante, hoje eu vou só, aí eu vou se dar risada, eu, tipo, eu virei somerinha de post-it, porque eu sabia os que colavam melhor, os que colavam pior, eu sabia as marcas, eu ia atrás na papelaria, o pessoal falava, nossa, lá vem o cara do post-it de novo, e aí, isso é interessante, cara, porque, tipo, mesmo que eu digo que não foi exatamente essencial, né, que não foi o que me fez passar, só que é importante, é, assim, é, é, não tenho dúvidas que foi importante pra minha trajetória, porque no começo eu me sentia muito imerso num ambiente de prova, porque eu olhava pro lado, corta tudo amarelo, parecia um marca-texto, e cheio de informação, e eu sabia onde tava cada coisa, filosofia e tal, não era uma, tipo, era muito post-it, mas não era bagunçado, tinha método, sabe, é, eu acho que não tinha, assim, um método de revisão pra eu utilizar melhor eles, mas eu sabia onde tava cada coisa, isso já era importante, não virava uma bagunça, um brainstorming, assim, aleatório, e, então, nesse sentido foi importante, porque eu banquei o meu método, eu, eu banquei esse método durante o ano todo, e assim, não, e assim, depois só que eu fui ter ideia de que aquilo talvez não tenha sido tão, não tenha sido tão vital, assim, pra mim, só que, não é que, tipo, ah, eu via que eu não tava ajudando, e eu sou cabeça dura, e você segue com o método que você acha que tá ruim, não, velho, é que eu fui compreendendo isso com o tempo, hoje eu olho pra trás e faço essa análise, né, de engenharia de obra pronta, mas assim, na época eu não tinha essa compreensão, e aí, é, quando chegou no ano de 2000, aí eu não passei e tal, chegou no ano de 2020, eu pensei até, desse lance mais radical, não, vou arrancar tudo isso aqui, e vamos pro próximo método, mas assim, eu olhava, eu tinha, eu queria um carinho com aquilo, eu falava, cara, porque foi esse lance, assim, sabe, eu colava os post-its, aí às vezes abria a janela, voava post-its, e eu pegava no chão pra colar de volta, tipo, foi, pra mim, isso foi até um lance de crescimento, é doido falar isso, mas porque eu produzi tudo isso, cara, tipo, agora, inclusive, o meu irmão também presta medicina, o meu irmão mais novo, e eu deixei aqui pra ele, sabe, pra ele também consultar e tal, mas, enfim, é um bagulho que, que não é que você se arrepende, mas depois eu compreendo que não foi isso, que de fato foi vital, mas aí, eu tava disposto também, não me arrependo nem um pouco, assim, tipo, tudo que eu fiz disso de esforço, porque pra mim, fez parte pra mim, cara, pra mim foi importante, assumir aquela, aquela banca do meu método, e aí chegou no ano que, mas eu também não tenho apego, no ano seguinte, é, de 2020, eu já mudei, eu falei, não, cara, esse lance, porque eu fiz o raciocínio crítico, assim, cara, tipo, um auto kit, cara, eu não olhei tanto os post-its, assim, eu não lia tanto eles, assim, não sei se tu tava mais próximos, então, eu me cobrava muito, assim, antes das provas, e tipo, puta, eu preciso olhar os post-its que eu fiz, eu olhava aquele negócio gigante, e tipo, pô, você tem que olhar, eu me cobrava muito, daí eu comecei a perceber que aquilo, podia até se virar contra mim, sabe, tipo assim, porque você tá se cobrando de olhar aquilo, cara, mas, tipo, se você não tá rolando, velho, desapega, tá tudo bem, tá ligado, não tem problema, e aí você pega, e você sai, tipo, dessa, não fica na nóia, sabe, e aí, tipo assim, eu, no ano seguinte, falei, não, agora vai ser só caderno, no ano de 2020, né, agora vai ser só caderno, e deixa o post-it aí, porque que eu vou arrancar, se eu posso consultá-los, tá tudo bem, deixa eles aí, mas, não vai me atrapalhar, então, assim, é, mas vai ser só caderno, não, não, não gasta mais um real, não gasta mais um real com o post-it, e aí, no fim das contas, foi o que, é, no ano de 2020, né, que eu vim a passar, então, assim, eu não acho que, que eu tenho um método, assim, que eu falo, não, é, faça lá, compre o post-it, faça isso, tem gente que faz isso, tem gente que usa esse método, e acha isso sensacional, é, pra mim, não falo que foi, o meu, o, que foi ele, assim, que eu, que foi vital, a ponto de eu querer, vender a ideia do método, sabe, mas, assim, foi muito importante, do ponto de vista de bancar, o que você acha que vai ser melhor pra você, e, 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 de forma racional, sabe, mas aí, quando você vê também que não, não foi aquilo, desapegou, e segue em frente. É, é muito interessante, né, mas acho que, tipo, esse negócio foi importante pra você, durante a trajetória, né, tipo, você tinha vontade de fazer isso, na hora, e isso, com certeza, tem ajudado muito, né, tipo, colocar o que você sabe, em um papel, escrever, sabe, e fazer, ter essa experiência, ter esse método ativo, de colar o post-it, que é uma, traz um significado pro seu cérebro, né, tipo, ah, escrevi aqui, coloquei aqui, vai criando uma rede neural, vai dando aquelas conexões, e vai fortificando, então, mesmo que não tenha sido, o seu, pra você não tenha sido, tipo, o grande diferencial, mas, pode ter sido uma peça fundamental, né, tipo, uma pequena peça, mas pode ter sido fundamental pra sua aprovação. Sim, sim, eu tenho o maior carinho por eles. É, foi na hora. O pessoal vai olhar e fala, não, vou fazer isso, eu falei, não quero, não gasta papel assim, não. Mas tem vez, tipo, eu tava pensando, tem vezes que a pessoa quer algo diferente, que tá motivando ela, sabe, tipo, do que ficar só no caderno, você colocar um post-it, é algo que te, já é numa certa, diferenciado, você fica animado, tá ligado, tipo, ah, mano, vou parar de fazer caderno, vou colocar um post-it. Pode ajudar, pode motivar a pessoa a continuar estudando, sabe, tem vezes que tu faz uma diferença assim, achei bem na hora, mano. Eu também, tipo, já mudei bastante também meu batalho de estudo, quando eu tava no vestibular, sabe, tipo, eu fazia bastante caderno, depois eu só lia, tá ligado, vou me valendo bastante, você vai sentindo, mano, o que, o que não dá é virar, tipo, refém do método, sabe? não dá, não dá, não dá, não dá verdade, tipo, você tem que fazer, tem pessoa que acha que tem que fazer aquele resumo, se não fizer aquele resumo, não aprendeu, não foi nada, as pessoas aí acabam. E, tipo, mano, às vezes eu caio nisso também, porque igual eu te falei, eu tinha sempre a preocupação de, não conseguia, tipo, só ver aula aí pro exercício, eu tinha que fazer caderno, eu tinha que lembrar a teoria, eu não conseguia só fazer exercício, só que quando eu comecei a perceber, a água começou a bater na bunda, que eu vi que eu tava atrasadaço, eu falei, velho, ela não desapega do nada, ela não desapega, porque eu vi que eu tava indo bem no simulado, então, tipo, esquece a matéria, esquece a teoria, se você tá indo bem na prática, velho, aceita, porque o vestibulano tem essa também, ele não aceita que ele sabe muita coisa, ele fica assim, desdenhando, tipo, mano, aceita que tu aprendeu muito, que tu tá fazendo exercício, dando certo, velho, tipo, beleza. E entra naquele ponto que você falou também, né, mano, que, que nem, você fazia os post-its, mas muitas vezes você não conseguia olhar todos, né, você não conseguia revisar, olhava alguns, então você tem que se apegar no que você fez, né, e a gente, cara, não tem como, cara, muitas vezes a gente vai fazer o que a gente pode ali no tempo que a gente tem, vai faltar tempo pra fazer outras coisas que a gente gostaria de fazer, né. Demais. Que nem aqui na medicina, cara, você vai entrar, mano, vai ter liga de tal coisa, vai ter liga de outra coisa, vai ter, tipo, vai ter, tipo, na pandemia, mano, tá tendo um monte de eventos, sabe, online, encontro, sei lá, Eu tô fazendo vários. Cara, é muita coisa, mano, você vai entrando nos bagulhos e você fica até, tem que tomar cuidado com isso, porque você acaba, tipo, se cobrando demais, mano, eu acho que, tipo, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer sentido, né, você não vai virar, porque tem essa, você vai virar um acumulador de certificados, porque? Você virou uma IA agora, tá ligado? Você vai só acumular conhecimento ali, vai ficar, tem que ter um sentido, você acaba desanimando, tipo. Daqui a pouco você tá ligado no, no ouvido no Zoom, no ouvido no Meet, você não tá ouvindo nada, mas você tá com certificado, isso que importa, sabe? Não, tem que ter uma alta reflexão, de vez em quando, senão você acaba fazendo as coisas que... Não, essa autocrítica é importante demais, cara. E é muito complicado esse fator mental, porque se ou você critica demais, ou você critica de menos, ou você acaba só fazendo, só, daí quando você percebe, já tá dando ruim. Não, velho, tem coisa que, tipo, é igual eu falo, quando a gente vem fazer esses discursos aqui, por mais que a gente queira passar a realidade, sempre parece mais bonitinho, porque é o discurso da vitória. É. Só que, mano, só a gente sabe como que é o... Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas perguntas, mas só a gente sabe de como que o percurso, mano, é cheio de... É cheio de baixo e sobe, baixo e sobe. É que nem aqueles do... Você vai ver até discursos de pessoas que se, sei lá, conhecidas mundialmente, sabe? Tipo, quando a pessoa fala o percurso dela assim, de boa, você acha que é fácil, tipo, sei lá, facinho, mano. Parece linear, né? É, então. E, tipo, você vai até achando que a pessoa é superior, de vez em quando, sabe? Tipo, sei lá, quem é sendo bilionário, tá ligado? Ou, sei lá, foi um sucesso no mundo, tá ligado? Tipo, conhecido no mundo inteiro. Você fica pensando, mano, esse cara foi muito show, tá ligado? Esse cara tá inacessível, né? Tipo, mano, foi... Teve acaso, teve muitos fatores, tá ligado? Tipo, teve... Tipo, sei lá, tem pessoa que fundou uma empresa e você vai ver a empresa dela, hoje em dia, tá com sucesso, mano, e demorou 20 anos, o negócio fez sucesso, tá ligado? Foi um negócio, você vai não conseguindo compreender de primeira vez. É, é um lance assim, né? Tipo, o dia que o Messi virou o melhor jogador do mundo. É tipo esse papo, assim. É esse papo, é esse papo mesmo. Tipo isso, cara. No vestibular é muito disso, tá ligado? Você não percebe, mas, tipo, quando você começou, a primeira prova que você fez foi diferente da última, tá ligado? Foi um negócio bem... Demais, mano, demais, demais. É sempre outro jogo, né, cara? É sempre outra coisa. Isso aí é difícil, porque o vestibular não fica apegado, ele fica apegado com aquela nota que ele fez, com aquela... E eu também ficava, com aquela questão que ele... Porque é difícil, você quer passar... Você quer passar... Querendo não, mais que você fale que eu vou tentar quantas vezes eu preciso, você queria passar na primeira, né? Não tem jeito. Você queria... Mentalmente, eu queria passar na primeira vez, tá ligado? Exato, cara. E eu... Eu quis deixar claro isso, que, tipo, pra não parecer que ele é soberbo, assim, ah, porque eu fiquei puto quando não passei com seis meses. O cara que fez seis anos de cursinho, ele olha, isso parece que é uma afronta. Mas, assim, eu acho que tem a ver com a mentalidade vencedora, velho. Igual eu falei pra vocês... Ah, não, eu vou parar seis anos aqui, eu não quero nem passar... Se o time toma de... Se o time toma de 5x0, você vai chegar e falar, puta, gente, foi mal, mas acontece. Eu tava querendo. Não, velho. Não, velho. Você tá foda. Tem que aceitar a revolta também, né? Isso é importante, cara. Você fica se preocupando demais, tipo, ficar se lamentando, ficar se sabotando, ficar, tipo, triste pra caramba, mas tem que ter uma... Tipo, revolta mesmo, tem que não revoltar. Você vê como é louco, né? O papo que eu falei ali, até do negócio do Aristóteles, como sempre tem um meio termo, velho. Mas também não vai ficar 15 dias de luto, sabe? É a puta, eu nunca mais vou passar. Nossa. E é foda esse constante, né, mano? Porque se você bobear, você acaba caindo nessa armadilha. Você acaba ficando 20 dias triste se você não passou no negócio. Você acaba ficando um mês, não consegue mais estudar de novo. É foda isso daí, mano. Então, Niclo, você até falou, né, que você... Quando você começou a estudar, assim, pro vestibular, você começou pra uma plataforma online, né? Então, você já tava inserido na IAD, mas, de certa forma, esse ano que passou foi muito diferente, né? A gente teve várias coisas acontecendo, vestibular sendo adiado, cancelado. Então, como que você passou por esse momento, assim, como que foi isso pra você, assim? Legal. Legal falar sobre isso, porque até desmistifica um pouco uma falsa impressão que as pessoas, normalmente, de cursinho presencial tem. E essa pergunta que você me faz sobre como que foi no momento da pandemia o EAD, é engraçado que eu tive que responder ela num momento de tensão, que foi a segunda fase do Einstein, que foi a entrevista, eles também perguntaram sobre isso, mas a gente fala mais pra frente. Cara, então, eu já tava na plataforma EAD e, como eu te disse, quando eu comecei a fazer cursinho, quando eu saí do hospital, eu tinha essa intenção de fazer o cursinho, uma, porque eu achava que eu ia conseguiria passar e fazer um investimento menor, financeiramente, e outra porque eu sentia mesmo a vibe da autonomia do estudo, sabe? Na faculdade, você sabe disso, você consegue muito mais autonomia de estudo, você tem que dar conta de formas de estudar e pra saber qual que é a sua forma, sabe? Às vezes demora pra descobrir, mas você acha. E, assim, então, eu já tava no EAD e fiquei adaptado ao EAD. Eu sempre, na vida toda, tinha feito só coisa presencial, na minha faculdade, na época, até na USP, em Ribeirão, tinha, ó, chegou a ter o Moodle, mas foi pouca coisa que eu vi por lá. E, assim, foram três cursinhos, sempre foi EAD. Só que na época da pandemia, e aí eu vou falar porque que vou desmistificar uma visão, as pessoas pensam assim, ah, cara, pra você vai ser fácil, né? O pessoal do presencial que tava puto, né? Desculpa o termo, mas que tava indo pro online, ah, pra você vai ser fácil, que você já tá acostumado, tal. E não é assim. Tipo, é óbvio que eu não gostaria de fazer uma transição do presencial pro EAD num momento tão dramático quanto de uma pandemia. Só que, cara, também caiu o meu rendimento. Porque, quando você tá, cara, aí que tá, eu tô entrando uma discussão aqui, tipo, não dá pra você ser só máquina, sabe? E eu sou um lance, velho, eu gosto muito de idade da saúde, mas eu sou muito de humanas, eu sou muito das humanidades em geral, da reflexão, da problematização, né? Lumena Fierens. Então, é, é, tipo assim, eu não conseguia só mecanizar. E por que que eu falo isso? Porque, tipo, não dá pra eu isolar o que tá acontecendo ao meu redor e fingir que tá tudo bem. Então, não é porque eu já estudava em casa, tipo, ah, agora todo mundo tem que ficar em casa, você já tava em casa, não muda nada. Não, cara, não é tão simples assim, isso aí é um raciocínio raso. Você tá olhando a situação política do seu país, você tá olhando a situação econômica, você tá olhando a situação, é, pandêmica, tipo, sanitária, tipo, mano, os vestibulares adiando, você não sabe o que vai acontecer, isso mexe com a mentalidade de todo mundo, menos as pessoas que têm locais de privilégio, menos as pessoas que não têm. Mexe muito com a cabeça. Então, também caiu o meu rendimento da pandemia, eu também, eu procrastinei mais, porque eu vi aquela ideia de, tipo assim, é, tá sendo adiado, tem mais tempo pra estudar, e, tipo, também. Só que eu acho que o que me garantiu, cara, foi, tipo, sabe aquela, botando uma expressão aqui, tu garante uma camada de gordura pro inverno, sabe? Foi, tipo, isso, 2019 eu estudei demais, cara, muita teoria, muita coisa. Tanto é que em 2020 eu não tava conseguindo ver tanta teoria, mas tava indo vendo simulados. Então, acho que eu tinha já um know-how, uma bagagem que me garantiu passar por essa pandemia de uma forma menos dramática. Quem começou a estudar nela é complicado, mas como eu já vinha na caminhada, eu acho que, assim, me afetou menos. menos do que poderia afetar, tá? Ela me afetou, como eu te falei, eu procrastinei, caiu meu rendimento, mas eu tinha essa gordura pra queimar ainda, sabe? Eu ainda podia me dar o luxo disso acontecer. Então, essa reserva aí me proporcionou que eu não tivesse um desfecho trágico, sabe? De não passar, assim, sabe? Mas também caiu meu rendimento. Não é uma continuidade. Ah, tá tudo bem. Ah, tem, sei lá, 3 mil pessoas morrendo por dia. Ah, mas você vai fazer cursinho online. Tipo, tá tudo certo. Ah, o presidente só faz merda. Mas tá tudo certo. Você já fazia online. Não. Tipo, a gente não é um ser isolado do mundo. A gente tá inserido e eu não sou só máquina, sabe? Eu também vejo o que tá acontecendo e eu também sinto e eu também passo por isso, sabe? Então, Nicolas, como é que foi esse período de prova pra você de vestibular, sabe? Tipo, com toda essa questão de pandemia, de adaptação, de pensar como você ia fazer a prova, essa questão psicológica e como foi essa maratona de prova pra vocês de vestibular? Cara, então, aí tá uma outra parte complicada. Fica um medo, né? A gente ainda tende por ser mais jovem e às vezes até de forma meio de excesso de confiança, entendeu? Tipo, assim, você vai pras coisas e acha que vai ficar tudo bem e beleza. eu tenho que sair de casa pra fazer uma prova? Eu também não posso ficar me pilhando e achando que vou sair na esquina e o vírus vai entrar no meu nariz. Não que isso não possa acontecer. Mas ficar pensando isso te deixa só pra baixo e aí eu tinha que pensar, velho, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou usar minha máscara, eu vou tomar cuidado, mas eu tenho que fazer a prova. E assim, claro que os vestibulares, no geral, muitos foram muito pouco empáticos com a realidade do estudante, né? A gente colocar numa sala, alguns falavam que iam dividir bem as cadeiras e não era bem assim. O Enem, acho que foi o ápice disso, né? Mas, não foi só isso, sabe? Outras faculdades também acabaram dando uma vacilada. E aí tinha, tipo, como eu moro numa cidade do interior, eu tinha que viajar fazer todas as provas, menos o Enem. E, tipo, viajar aí de ônibus aí pra São Paulo, por exemplo, ter que pegar metrô, ter que rodar pra lá e pra cá, tipo, já deu um medo do caramba, porque a gente sabe, tava escrito lá no edital, se você tá com sintomas, não venha pra prova. E assim, cara, é fácil falar agora, mas eu tenho a percepção de que eu, como cidadão, eu não iria, se eu tivesse sintomático. Só que eu sei também que essa situação, pode ser que muita gente fosse, tá ligado? E ficavam medo disso também, porque nem todo lugar tinha, quer dizer, acho que nenhum lugar que eu fui, não lembro agora, se tinha termômetro ou não, medição, e aí fica esse medo. E aí você, fora toda a ansiedade, então, de fato, como as pessoas falam, parabéns pra você que passou no vestibular nesse ano difícil, não é puxar a sardinha pro meu lado e dos colegas que passaram também nesse ano, mas de fato, cara, foi um plus, assim, da dificuldade, né? Porque é você passar no curso mais difícil, tal, do Brasil, não pela concorrência, e mesmo também pra quem fez as cotas, sempre é difícil, numa pública, que é mais difícil ainda, então parece que vai só, esse score, assim, vai só aumentando. Sabe aquele, falando de medicina, aquele score cardiovascular, que você é fumante, é obeso, e vai só aumentando a sua pontuação de risco cardiovascular? A impressão é que era isso, velho. Só ia ficando mais difícil, putz, não vai acabar nunca, daqui a pouco caiu o meteoro, sei lá, tipo, então, lidar com esse negócio da pandemia era só uma mais bem difícil, e aí, tinha o desgaste da viagem, tinha o desgaste da viagem, tinha o medo do busão, o medo do local de prova, só que assim, eu tentava isolar bastante esse lance, tentava isolar bastante, pra pensar assim, eu saía de casa pensando, eu vou tomar o máximo, não é assim, não vou ser contaminado, de novo, não é o papo ser responsável, mas é entender que você tem que fazer aquilo, e você não vai ficar se sabotando, eu tô saindo de casa com a minha marca, com a minha álcool em gel, o que eu posso fazer, eu tô fazendo. Você chega lá, e faz suas coisas, e torce também, fazer o quê? nos colocar nessa situação também, sabe? E aí você, e você vai aprendendo a lidar com isso, eu não fico contaminado até hoje com o Covid, graças a Deus, mas eu tinha medo, sim, puta, eu vou lá, eu vou voltar pra casa depois, minha família, como que fica? E, e assim, a viagem meio cansativa, né, teve uma sequência de provas lá, acho que foi o Unicamp, foi o Veste, foi a América, foi uma semana bem difícil, então, foi só um plus, assim, bem complicado, mas eu pensava em fazer minha parte, eu pensava em fazer minha parte, e também torcia pro universo, pra Deus, aí, no que não tivesse o meu alcance, eu não fosse infectado, sabe? E, assim, Nicolas, como que, quando você tava fazendo as provas, né, como que você lidou com a ansiedade, às vezes, de ver algum resultado, como que você se mantinha ali no foco, às vezes, manter a confiança, e tudo mais, assim. Cara, isso é um lance, assim, de novo, complexo, porque, eu sei que tem várias formas de agir nesse momento, tem gente que não gosta de ver nenhum resultado, ver só depois, e, tem motivo pra isso, porque, ah, não vai mudar nada agora, só que eu sou uma pessoa, que, que eu gosto de ver os resultados, eu não consigo não ver, eu saia da prova, das minhas provas, a primeira coisa que eu fazia, ligar o celular, que tava desligado, eu já entrava, ou em algum canal do YouTube, que tava transmitindo a correção, ou já entrava no canal, no site do Objetivo, que sempre transmitia, sempre transmitia não, mas sempre fazia a correção, acho que antes, assim, ou do Etapa, do, enfim, não lembro agora, mas eu já buscava, eu era desses, cara, tipo, eu sou desses, eu, porque eu penso assim, as pessoas tem medo de ver, e tem ido mal, é claro que, quando você vê um erro, que você achou que tava certíssimo, e aí, às vezes, também, antes de sair o resultado, dos cursinhos de correção, eu já chegava no Google, e lembrava de tal pergunta, ah, eu coloquei isso, eu lembro que, tem coisas que martelam muito, assim, na prova, ah, eu coloquei isso, era aquilo, e aí, você já fica, e dói muito aquilo, quando você vê que errou, mas ao mesmo tempo, velho, acho que você tá tão, tá cada vez mais preparado, aqui, assim, vamos ser sinceros, é muito difícil, não que não possa acontecer, mas é difícil você pegar uma prova, e ir muito mal, porque você tá sempre batendo na trave, cara, e eu, e você tá cada vez melhor, sabe, é questão de, de, de acontecer, porque a prova também não é só esse negócio de, ah, não vou te dar boa, como que é, não vou te dar boa sorte, vou te dar boa prova, porque você não precisa de sorte, não, eu preciso muito de sorte, porque, às vezes, tem questão que você vê, a primeira questão, você já não sabe fazer, cara, então, você precisa muito disso, e, então, tipo, assim, é, é difícil, cara, você ter um negócio, tipo, tem avaliação de nota e tal, tem prova que você vai melhor, tem prova que você vai pior, mas é difícil você ir muito mal, quando você tá num nível, assim, alto, e, então, eu não tinha muito medo de corrigir, eu queria corrigir, e eu corrigia todas, claro que, às vezes, o resultado, muitas vezes, né, o resultado me deixava triste, mas nunca foi um resultado que me deixava, é, derrubado, assim, tipo, a ponto de questionar tudo, porque não é um resultado que tá muito distante, sabe, e, então, é, essa ansiedade, ela é difícil, porque você sai da prova, cada um sabe o que faz, mas eu sempre buscava corrigir, e, se eu ia bem, uma coisa também puxava na outra, então, eu acabei, não ia ser uma fase de campo, mas eu achei que outra vez fosse, tanto que eu fiquei por um ponto, e aí, eu tinha ficado feliz, fui fazer a FUVEST mais tranquilo, antes de receber o resultado da FUVEST, eu tava lá em, mas eu tava em Trocava, que tem os parentes lá e tals, tava naquele cansaço e tals, e, assim, é, eu, eu recebi o resultado do Einstein, cara, que eu tinha feito uma prova de inglês em dezembro do Einstein, que eu tinha, eu pensava muito nisso, falei, putz, eu vou voltar pra lá, no lugar que eu trabalhei, que interessante, só que, assim, eu só voltaria se fosse com bolsa, né, não tinha condições de pagar a faculdade, uma mensalidade absurda, assim como de vários particulares, e, assim, eu, eu pensava, cara, eu quero fazer essa prova, porque, às vezes que não rola e nada, é uma prova bem feita, vai me testar, e eu tive que ter ela em dezembro, ela e a FAMEMA, a FAMEMA, eu não fui pra segunda fase, não, que não tem, né, mas eu não passei, e aí, eu acho que eu fui pra segunda fase, e recebi esse resultado, acho que um dia antes do, não lembro agora se foi da FUVEST, o que que foi, cara, é, não, não foi da FUVEST, foi o dia antes, acho que da FAMER, essas coisas, por isso que eu sempre escolhi fazer muitas inscrições, muitas provas, porque se você vai em uma, ela te puxa pra outra, se você vai em uma, você sabe que tem outra também pra fazer, e tá tudo bem, sabe, então, eu acho que esse, eu acho que esse lance é muito pessoal, de como que você lida com o stress de prova, mas pra mim, sempre foi importante corrigir, sempre foi importante corrigir, sempre foi importante saber de tudo, e tá por dentro, sabe, e assim, mano, tocar em outro ponto, assim, agora, assim, que a gente até acabou conversando um pouco, mas, queria saber, assim, como que você se preparou, assim, pra FUVEST na primeira fase, é, eu até conversei com você, né, vi um pouco dessa preparação pra segunda fase, principalmente, assim, como que você se preparou, como que você administrou o seu tempo ali, como é que foi isso? Então, Pedro, sobre esse negócio do vestibular, né, você tem a FUVEST, que é bem temida, assim, eu não tinha, necessariamente, um medo de, ah, não vou conseguir, mas era um negócio do tipo, assim, eu achava a UNESP um caminho mais fácil, um caminho mais acessível, assim, não que seja fácil, nunca é fácil pra medicina, e aí, eu pensava, cara, não tem esse, não tem por que ter esse preciosismo de, tipo, ah, tem que ser USP, ah, tem que ser o quê, porque até a gente sabe hoje, a gente entende isso, né, quem conversou com alguém que fez medicina, ou, sei lá, com alguém que já é formado, que a residência resolve muito, cara, é claro que você tem que estudar numa faculdade minimamente capaz de te ensinar, mas a residência define muito, então, assim, não é, não é só estudar na faculdade, então, eu não tinha esse, como é por causa da idade, eu tinha só a pressa de passar, porque o trânsito eu passasse era melhor, e, aí, eu não focava tanto em FUVEST, 2019, eu nem li livro nenhum da FUVEST, só li resumo, 2018, né, em 2019, eu já li um livro ou outro, eu leio um ou outro, mas, a maioria resumo também, em 2020, eu li bastante livro, é, e também, assim, é, acho que tem uma tensão maior, sabe, e também você vai ganhando confiança, sabe, você vai falando, cara, tipo, não tem essa de bicho de sete cabeças, vamos embora, sabe, e, por mais que eu tivesse entrado na FUVEST, tempos atrás, tipo, a dica de medicina é muito mais alta, e, aí, cara, eu, até é interessante que eu tenho, tipo, um lance da evolução das minhas notas, né, quando você vai se atentando mais, ganhando mais confiança, 2000, vestibular de 2019, da FUVEST, eu fiz 5,3, o de 2020, eu fiz 69, é, na primeira vez eu prestei Ribeirão, 2020, eu já tinha prestado Bauru, então, foi 5,3, 69, e 2021, para o FUVEST 2021, eu fiz 7,8, que foi, eu passei exatamente com o corte, na segunda fase, então, é uma evolução muito grande, cara, e aí você vai se dando conta, aqui, tipo, cara, tu tá brigando em todas, sabe, tipo, vambora, e, e assim, mas até então não tinha preparação para a FUVEST, o que tinha de preparação para a FUVEST especificamente, talvez fosse, esse ano até teve bastante, tá, o de ano de 2020, fosse o lance de ler os livros, que eu dividi entre ela e a Unicamp, e o lance de, eu tô fazendo um cursinho que era mais focado em São Paulo, que era o Zague Online, e aí, eu buscava bastante estudar, tipo, a Geografia de São Paulo, que às vezes cai bastante, é, questões mais próprias da FUVEST, passava a fazer mais simulados FUVEST do que antes, sabe, você começa a olhar com mais carinho, e os livros também, que eu já falei e tal, e aí, é, só que assim, por exemplo, redação, eu fiz uma redação FUVEST no ano todo, de 2020, eu não aconselho que façam isso, tá, porque deu certo que façam bastante redação FUVEST e tal, mas assim, porque eu tava bem focado em Enem, em redação VUNESP, eu fiz muita redação VUNESP, que engloba muitos vestibulares, então você mata um coelho, tipo, mata vários coelhos com uma cajada só, porque é tudo mesmo a banca, e eu também fazia bastante redação Enem, e assim, eu fiz uma redação só FUVEST, então a minha preparação, de fato, pra FUVEST, se deu muito depois que eu passei, na segunda fase, tipo, é claro que, que aí, por exemplo, cara, tem as particularidades da FUVEST, mas conhecimento é conhecimento, os vestibulares cobram o mesmo conteúdo, então, eu fui, eu fui bem na FUVEST, fiz 7 e 8, em comparação com meus outros anos, eu subi muito a minha nota, só que, é muito mais por causa do lance, já tem um conhecimento agregado, do que propriamente ter estudado pra FUVEST, interessante, porque eu não fui conseguir fazer Unicamp de novo, nem da Unesp, só que a FUVEST deu certo, mas não foi porque eu foquei plenamente na FUVEST, acho que foi por causa de um acumulado, de conhecimento, sabe, mas assim, eu acho que, é, o lance da segunda fase, que foi o que, o que me colocou na, lá dentro. Então, quanto a aprovação sua, como é que foi, tipo, esse momento, assim, é, você foi aprovado em outros vestibulares também, além da, além da USP de Bauru e tal, como é que foi? Então, é, é legal falar sobre isso, que aí vem a, a estreja do bolo, né, mas é bom, se a gente dá essa, essa caminhada até aqui, pra mostrar que o nome da aprovação, ele, aquele Ctrl Fzinho, que você dá a lupinha e aparece seu nome, cara, aquilo tem muito suor, então, a gente tá falando da estreja do bolo agora, mas é bom que deu a introdução desse caminho da roça antes, porque é complicada a coisa mesmo, mas enfim, o grande momento, né, que é a aprovação. Cara, eu fui aprovado em dois vestibulares, que foi a FUVEST, obviamente, e no Einstein, e eles acabam se conectando um pouco, por conta do, do que me fez de fato, que foi uma, que eu acho que foi essencial, pra eu ser aprovado na, na USP. Eu, é, por ter trabalhado no Einstein, e ter tido um contato interessante com pessoas de lá, meu ex-chefe, fiz muitas amizades, vi o quanto era bom aquele lugar, naquela época eu já ouvia falar da faculdade de medicina do Einstein, que também é recente, né, assim como o Bauru, e eu sabia que aquilo era sensacional, que tinha uma puta estrutura, que, que, tipo, cara, que ia ser, tipo, fora de base, assim, muito bom. Eu falei, cara, voltar pra lá como estudante de medicina seria sensacional, tipo, entre aspas, ia ser voltar pra um lugar que também me acolheu, sabe, e, eu pensava muito nisso. Quando eu fui fazer a prova, tal, aí eu fui pra segunda fase, eu fiquei muito feliz, porque, tipo, só entrar nos detalhes aqui, que eu acho que é importante, tinha, acho que 8 mil concorrentes no Einstein, tem um negócio assim pra medicina, e 601 pra segunda fase, que é a entrevista. Eu passei na classificação 84 pra segunda fase, e a segunda fase tem a entrevista, que ou te joga muito pra cima ou te joga muito pra baixo, tem peso grande. Eu já tava dentro da lista, teoricamente, eu só não precisava descer, porque passam 120 alunos, então, eu só não precisava cair. Se eu me mantivesse ali, eu já ia passar, mas eu queria subir, porque quanto mais alta, mais chance de conseguir a bolsa. E aí, beleza, eu fui pra segunda fase, fiquei animado, me preparei pra segunda fase, e interessante que a segunda fase foi a entrevista, e quando eu fiz a prova de residência no Einstein, eu também tive uma entrevista. Apesar de que lá era focado num lance profissional de farmácia, com atores, com caso clínico, também era uma estrutura parecida, sabe, e eu falei, putz, eu me dei bem na entrevista lá, sabe, e eu assisti a ser comunicativo e tal, e eu acho que eu também posso me dar bem aqui. Só que mesmo assim, cara, eu acho que é importante falar sobre isso. Eu fui buscar, eu não fiquei sentado, eu não fiquei acomodado em cima de uma experiência prévia. Eu fiz um workshop do Centro Acadêmico do Einstein, específico pra entrevista, e eu tinha muito medo, porque eu falava, cara, medo por quê? Eu tinha feito a entrevista lá da residência, tinha passado, e eu não tinha feito nenhum estudo de como era a prova, de entrevista e tal, mas eu fui com a cara e com a coragem, e deu certo. Eu tinha medo de ver esse workshop e ficar robotizado. Ah, eu vou ficar com as respostas prontas, eu vou perder a espontaneidade, porque uma das coisas que mais pega mal nesse tipo de coisa, cara, é você chegar com a resposta pronta, mecanizada, e falar o que ele quer ouvir, e o entrevistador, ele é especialista nisso, ele sabe que você vai estar mentindo, o que você vai estar forçando. Então, eu tinha medo de fazer o workshop e ficar robotizado, mas ao mesmo tempo, eu não queria ficar acomodado em cima de uma experiência prévia, eu falava, não, cara, tipo, eu não posso, isso é importante, sabe, eu vou lá e vou ver o que eles têm para me dizer. Na minha situação, eu fiz o workshop, foi maneiríssimo, a gente simulou a entrevista lá e eu fui muito bem na simulação, eu falei, cara, vai dar certo, eu estou muito confiante. Fui na segunda fase do Einstein, que foi um dia depois do segundo dia do Enem. Saí do Enem, cansadão, já peguei, fui para São Paulo, cara, cansados pra caramba. E aí, cheguei lá, fiz a entrevista, você sai da entrevista sem saber se você foi muito bem ou não. Tipo, é difícil quem fala, ah, fui muito bem, tá mentindo, porque é difícil saber. Mas estava com a esperança, estava com boa classificação, também não achava que tinha ido mal, sabe, só não sabia, né, o que tinha dado. E aí, cara, chegou o dia, eu lembro que o Einstein ia sair numa segunda-feira, o resultado, não, o FUVEST ia sair no resultado de uma segunda-feira de segunda fase e o Einstein ia sair na terça. E aí, chegou a segunda fase da FUVEST, cara, eu estava meio receoso, porque eu tinha contado 78 acertos. E o corte foi 7,8. Apesar de eu saber, lá olhando nos desempenhos médios, que tinha gente que tinha passado em cima do corte, eu ficava com medo de ter marcado um errado no gabarito, de, tipo assim, do corte de fato é 7,8, porque o corte saiu antes do resultado. O corte é 7,8, mas vai dizer que eu errei no gabarito e minha nota veio 7,7. E eu estava muito ansioso quando eu vi que saiu lá 7,8 e de fato eu tinha feito 7,8, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, que da hora. E no mesmo dia, na segunda-feira, saiu o resultado da primeira fase da FUVEST, eu recebi uma mensagem de um coordenador do ângulo dizendo assim, cara, você passou na FUVEST e tal, segunda fase, a gente está dando bolsa, 100%, bolsa integral, para a reta final que o ângulo está fazendo aqui, o cursinho online do ângulo está mandando é, um puta cursinho. Vai ter uma reta final focada em segunda fase do FUVEST, Unicamp e tal. E você está convidado a participar. E apesar do meu cursinho exáguio online fosse muito bom, eu me interessei demais por essa proposta aí de segunda fase do ângulo. E eu falei, pô, que legal. Só que no outro dia saiu o Einstein. E o que eu mais queria fazer no Einstein para me sentir mais de boa para fazer a segunda fase da FUVEST e fazer o mais tranquilo, porque eu via o Einstein como um caminho mais curto. Não mais fácil, mas mais curto, porque apesar de muita gente ir mal na segunda fase de entrevista e preferir a prova tradicional, para mim era bom. Eu tinha experiência prévia. E tipo, então era um caminho mais curto, mas assim, se eu passo no Einstein, eu vou ficar tranquilo fazer a FUVEST sem peso. Beleza, eu estava muito feliz com o resultado da FUVEST com a bolsa do ângulo, mas eu queria mesmo já passar no Einstein. Chegou no dia da terça, passei no Einstein. Fiquei muito feliz, vi meu resultado no site da FUNESC, estava na posição 84, subi 4,50 posições, eu falei, putz, em vez de descer, eu subi com a entrevista, então eu vou ter mais chance de conseguir a bolsa. Só que se eu não conseguisse a bolsa, eu não ia fazer, então eu não ia adiantar nada. Não é que eu ia adiantar nada, mas tipo, na prática não. E aí eu peguei, vou olhar lá, passei, mas não consegui a bolsa. Cara, fiquei muito mal. Minha família sempre me deu muito apoio, mas eu conversava especificamente muito com a minha mãe. Cheguei, mãe, passei. Ela ficou muito feita, mas não conseguia a bolsa. Então fica um lance, uma sensação de gol anulado, sabe? Tu fez um golaço, mas chegou ao VAR, levantou a plaquinha, não valeu. E aí, cara, fiquei na bad, confesso, acho que foi um dos dias que eu mais fiquei triste. Durante os dois anos e meio teve vários resultados na segunda fase que eu tive que digerir, de não ir pra segunda fase. E aí, beleza. Só que dessa vez eu fiquei na bad porque eu tava muito cansado já, velho. Eu sei que as pessoas que fizeram mais anos de cursinho vão falar, nossa, que cara Nutella. Mas assim, dois anos e meio eu tava bem cansado já, bastante. E o lance da idade, como eu te falei, eu não tinha meta, mas eu pensava assim, às vezes, ah, bem que ia ser bom entrar antes dos 30. Eu entrei com 29, então deu certo, mas não era uma meta fixa, era só um pensamento que ficava rodeado às vezes. E aí, cara, tipo, eu tava cansado, então mexeu comigo esse lance de não conseguir a bolsa. Até nesse dia, numa terça-feira, eu fiquei ainda difícil, não consegui aceitar aquilo, liguei no ar, tentava negociar alguma coisa, não teve jeito, sabe? Tipo, os caras são curto e grosso mesmo, não adianta, a instituição privada é isso aí. E, cara, fiquei triste, um monte de gente torcendo por mim, né? Pessoas lá dentro que ficaram tristes também. E, cara, só que tem um negócio que eu sempre penso assim, por mais que tenha sido a vez que mais me baqueou, vou dar uma viajada aqui, tem um, eu sou palmeirense, tem um treinador do palmeirense que fala assim, olha, se você ganha o jogo, você tem um dia pra comemorar. Se você perde o jogo, você tem um dia pra chorar. O que não dá é pra você ficar no outro dia ou soberbo ou outro dia de luto pra sempre. E eu peguei isso na minha cabeça. Eu olhei e pensei assim, cara, tava no meu computador, no meu quarto aqui, tipo, sabe, sentindo mesmo aquela parada. E, porque eu acho importante sentir, sabe? Não dá pra você só ficar de boa, acontece, não, eu acho que é importante sentir, mas também não pode exagerar na hora de sentir. E aí, eu falei, cara, eu não ganhei a bolsa do Einstein, cara, mas eu ganhei a bolsa do ângulo. Mas assim, você tem que olhar desse jeito, cara, tem que olhar o copo meio cheio, não adianta. Nessas horas, você tem que olhar o copo meio cheio porque, tipo, o universo, Deus, tá te dando a chance, bicho, de conseguir a parada. Não foi como você esperava, e não foi mesmo. Porque eu queria, porque eu tava assim, cara, tudo bem, eu tô feliz, eu passei pra segunda fase, pô, veste o rumo, mas eu passei com corte em cima, não dá pra passar, dá, não vou ter que ir muito bem na segunda fase, tipo, mano, vai ser foda. Tipo, sabe, eu não queria passar por isso, tava muito cansado, cara. E aí, mas eu pensei, cara, mas é o que tenho, velho, é o que eu tenho. E eu acho que aí, velho, eu acho que esse é o ponto de virada pra ver a aprovação de verdade. Foi quando eu cheguei, fiquei puto, fiquei triste, mas eu olhei e falei, amanhã começa o, amanhã começa o intensivão, já tinha começado na real, mas amanhã eu vou ter que começar o intensivão do ângulo, velho, é o que eu tenho pra agora, e se é isso que eu tenho, eu vou me agarrar nela, vou me agarrar nessa oportunidade. Não interessa se parece grande, se parece pequena, é o que eu tenho. Tipo, e é uma segunda fase pro veste, velho, então eu comecei a me empoderar, tá ligado? De novo, não é um lance coltiano, mas é um lance assim, de você entender o que tá acontecendo. Porra, eu vou me empoderar. E foi assim, cara, eu conversei com a minha mãe, falei, eu tô mal, é difícil, mas tem uma pessoa que tá me dando a mão, que tem um cursinho, tem uma oportunidade, eu vou recusar, eu vou ficar aqui chorando, chorando, de novo vem o negócio do sardo, sabe? E aí? Eu vou até você por você, você tem a liberdade de ficar chorando, ou ficar não aceitando, ou tipo, ah, o veste não dá, muito difícil, ou você pode mergulhar, sem olhar pra nada, pra depois não precisar culpar ninguém, pra depois falar, eu fiz o que podia. E foi assim, fui lá, falei, bom, biologia, química, geografia, né? Segunda fase. Aí, primeiro dia, português, os livros, e também, é, redação. Mano, é uma pancada de coisas, é muito complicado. Por mais que biologia química, o pessoal sempre fala assim, ah, você já fez farmácia e tal, biologia química que eu vi na farmácia era muito diferente, vocês sabem, ensino superior também é diferente. Claro que me dava uma certa facilidade, mas não garante nada. E aí, cara, você, você fala assim, também vou ter que estudar pra isso. É claro que ela é melhor nisso, mas também vou ter que estudar pra isso. E como que eu vou me dividir? E aí, outro dia, tipo, cara, não sei o que aconteceu. eu bem sempre tô nessa disposição gigante, não vou mentir essa ideia aqui, vender essa ideia de que tô sempre disposto, mas outro dia eu só acordei e fui. É ângulo pra cabeça, o que eu tenho é o que eu vou agarrar. Eu não vou desperdiçar. E aí, é que aconteceu isso aí, cara, tipo, eu fui e comecei a fazer, e as coisas começaram a acontecer. E pra mim fez muita diferença, não só o cursinho do ângulo, mas um curso de redação que eu fiz por fora. Tem uma professora que se chama Bruna Florenci, que ela dá aula no Poliero de São Paulo, que me ajudou demais. Ela já tinha me acompanhado nas algumas provas da Unesp, e eu tinha conseguido boas notas, assim, estudando com ela, e também pra prova do Enem. Eu comecei a fazer aula particular com ela em dezembro. E eu fazia só pré-prova. Fazia uma, fiz uma antes do, da família, uma antes do Einstein, depois eu fiz umas duas antes do Enem, e acho que eu fiz umas três antes da, da FUVEST. Mas eu não, tipo, então pra quem for perguntar, sei lá, tipo, eu não fiz aula particular o tempo todo, tá? Eu fiz pontualmente. E eu tenho particularmente uma facilidade com a escrita. Sempre gostei de escrever, sou muito ligado, como falei, nas coisas de humanas, e tenho facilidade gramática, e as coisas corriam bem. Só que uma coisa é você saber escrever, outra coisa é você saber fazer o vestibular da FUVEST. Tipo, é diferente. E eu tava preocupado com isso, porque eu tinha feito uma redação FUVEST no ano. E eu chamei ela e falei, Bruno, a gente precisa fazer uma operação muito louca aí de eu passar vestibular. E eu não era muito afeito a metas de tempo de estudo, mas pra nota sempre fui afeito. Tipo, na UNESP, interessante isso, que na UNESP, quando eu tirei 80, eu queria tirar no mínimo 80. Então, tava dentro. Na FUVEST, eu tinha uma meta assim, cara, eu olhava lá os desempenhos médios e tal, os da T3, da turma 3, da média de Bauru, que fez lá, e eu falava, teve gente que passou com tal nota. Eu sei que as coisas não se repetem certinho, mas eu falava, se eu tirar isso, isso e isso, eu era bem estrategista em alguns pontos, tá? Tipo, eu não tinha muita meta pra, tipo, tempo de estudo, quanto que eu ia passar, mas certas coisas eu tinha bastante estratégia. E assim, eu pesquisava, eu fazia, eu quebrava a cabeça com o cálculo, velho, tipo, quantos que, combinações absurdas, assim, ah, eu acho que meu hoje em químico, eu vou conseguir arrancar isso. Ah, eu acho que aqui vai ser mais difícil, então eu acho que eu vou tirar menos. Ah, eu acho que em português eu consigo tanto. E aí, é, redação, eu falava, putz, eu preciso tirar 40, pelo menos 40. Tirar 40 na FUVEST, em redação, não é tão simples assim. Eu preciso tirar 8, sabe, basicamente. E aí, eu comecei a primeira aula que eu fiz com ela, que foi minha segunda redação FUVEST no ano, né, eu tirei um 6,5. Aquele 6,5 que veio com caneta vermelha, assim, eu falei, nossa, cara, que puta que barulho, o que vai acontecer, né? E aí, eu falei, nossa, tipo, não adianta você saber escrever bem, você tem que saber escrever o que precisa praquilo. Meu texto tava confuso, ela falou, mas calma lá que vai dar certo. Eu falei, não, cara, eu preciso dar certo. E aí, eu lembro que eu fiz, testei, levei no ângulo, levei pra ela, 7,5. Eu falei, cara, evolução. Eu sempre buscava assim, sabe, eu converso com o meu irmão que é mais novo, que presta média, a parada não é você, claro, o fim último é passar, mas a parada é evolução, velho, você tem que cobrar a sua evolução, você tem que estar dentro do jogo, sabe, você tem que estar evoluindo, porque uma hora você chega lá. E aí, subiu pro 7,5, beleza, velho, vambora. Isso acho que era na quarta, o trabalho da FUVEST era domingo. Na sexta-feira, eu fiz minha última redação. Eu não ia fazer, porque eu tava muito cansado. Na sexta-noite, eu tinha combinado de fazer o macarrão com a minha família, eu gosto muito de cozinhar. E aí, eu falei assim, chegou a sexta-noite, minha mãe batendo a porta no meu quarto, já era 10 da noite, e aí, você não vai fazer? Eu falei, ah, mãe, eu vou fazer outra redação. Eu decidi que eu vou fazer outra redação. É importante pra mim conseguir a nota que eu preciso antes de ir pra prova. Claro que podia ser que eu conseguisse, claro que podia ser que eu conseguisse a nota com ela, eu não conseguisse a nota na prova, mas é importante pra mim essa simbologia, de ir pra prova sabendo que eu posso fazer 40. Chegou lá, fiz a prova com ela, fiz a redação, cara, terminei acho que quase meia-noite. Nem fiz no tempo certinho da prova, sabe? Porque eu gostava de fazer no tempo certinho, pra não viajar. Porque uma coisa é você ir bem com o tempo longo, né? Uma coisa é ir bem no tempo curto. Mesmo assim, eu passei no tempo e falei, não, mas eu preciso ser a redação, porque pra mim, pro meu psicológico, vai fazer diferença. No sábado de manhã, prova era domingo, eu tinha que fazer em outra cidade, isso pro Caba, que é quase três horas daqui. Fiz uma aula com ela às 11 da manhã, ela corrigiu minha redação antes, e entregou a redação. Ela falou, a sua redação, eu tô dando oito, mas dependendo do corretor, podia ser oito e meio. Eu falei, cara, só de ser oito, eu já tô feliz demais. Tipo, tava feliz demais. E ela não tava falando só pra me deixar bem, sabe? Era bem rigorosa. E aí, eu vi aquilo, almocei, tomei banho e fui viajar. E... com aquele negócio na bagagem, né? Com o meu 40 na bagagem. No outro dia, eu fiz a prova, que foi bem corrida, mas de uma forma muito leve, velho. Eu fiz a redação, e eu tava com muita gana, bicho, eu tava com muita gana, porque foi corrido. As questões do livro estavam bem difíceis, eu não acertei todas. A prova não foi fácil, foi muito corrido. O tema, eu até gostei, mas assim, sempre é difícil você fazer... Eu começava a lembrar tudo que ela me ensinou, na hora de não perder tanto tempo no brainstorming, como fazer um esqueleto. um esqueleto. Tudo aquilo ficou na minha mente, eu queria botar tudo aquilo ali, porque eu confiava demais nela, e valeu a pena. É muito boa a professora. E... E eu peguei e rolou, cara. E aí, tipo, fui e tal, e no fim das contas, quando fui aprovado, tirei exatamente 40 na redação, e... e fui aprovado em primeira chamada, mesmo com a nota de corte em cima, e as coisas aconteceram, tá ligado? Foi... Só que, assim, o ponto-chave foi uma virada minha no dia que eu recebi o resultado do Ice, que eu não conseguia a bolsa, sabe? Eu não tenho isso, mas tenho isso. E é isso que vai me colocar lá, tá ligado? Isso fez muita diferença, fez muita diferença pra mim. Muito bacana, mano. Eu acho que... todos esses contextos, né, que você falou de persistência, assim, né? Você mesmo... Como você falou, você tinha feito uma redação, né, durante o ano, mas você viu isso que talvez poderia te prejudicar, e falou, não, vou correr atrás. Acho isso é... Isso é muito bacana, assim, cara. Muito legal mesmo. E... Assim, a gente tá encerrando, assim. Pô, foi muito legal o papo. Queria aproveitar pra fazer mais duas perguntas, assim. Queria perguntar primeiro, assim, como que foi pra você, assim, quando você soube que você passou aqui? Como que foi essa notícia da aprovação? E uma coisa também, assim, o que você espera, se você tem alguma expectativa em relação ao curso, a medicina em si, assim. Beleza, vamos lá. Cara, quando eu passei, assim, nem precisa falar que você pá, a melhor sessão da minha vida, né? Apesar de que eu já vivi com bastante coisa legal antes, muita coisa legal. Esse aí foi... Porque foi o maior desafio da minha vida. Por mais que... Igual eu te falei, eu sempre falava, nossa, cara, é mais difícil do que eu pensava, é mais difícil do que eu pensava. E me desafiou demais. E, assim, eu sempre fui meio... Quando é algo que eu decidi que ia ser importante pra mim, eu era ficava... Eu gostava do desafio da... Desse desafio intelectual, tá ligado? E... E assim, cara, quando... Tipo, é engraçado que apesar de eu falar... De a minha trajetória não ser muito tradicional, tipo, tem uma coisa que eu percebo que o preço que você tem que pagar é que independente da trajetória de cada um, todo mundo tem que pagar. Que é um preço base, assim. É um preço que é o piso, sabe? Tu vai ter que deixar de sair... Você acaba deixando de sair com seus amigos em alguns momentos. Você não precisa deixar de sair totalmente, mas... Cara, não tem... Não existe um retorno tão grande assim quanto essa dificuldade de passar em medicina sem doação, tá ligado? Não existe. Quem falar isso é mentira. Então, você vai ter que estudar até muito tarde. Tipo, eu estudava tipo, full time, né? Então, é das nove da meia às nove da noite. Então, assim, não é todo mundo que pode fazer isso, mas se você pode, tem que fazer, velho, sabe? Então, pessoas iam me chamar na janela da minha... Tipo, tem uma janela aqui atrás. Pessoas iam me chamar aqui. E aí, vamos fazer não sei o quê? E você fala, puta, não dá. Quantas pessoas passavam aqui na minha esquina, me olhavam só a minha cabeça aqui mexendo e tal? Tem um... amigos meus aqui perto que tem comércio e falavam, nossa, a gente vê tudo o que tá acontecendo. Tipo, cara, você é muito perseverante e eu só seguia. Então, por mais que a trajetória seja diferente uma da outra, tem um preço básico que tem que pagar. Não adianta fugir. Então, por isso que ela fica tão, de fato, saborosa. E o dia que eu recebi o resultado, foi um negócio absurdo porque, em última análise, cara, o que definiria a sua vida é um ctrl F na lista e vê se seu nome tá lá. Então, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você ralou, todo aquele suor seu, no fim das contas, claro que tudo conta, sabe? O esforço que você fez, mas no fim das contas é coisa prática, mas é passar. Então, você digitar aquele nome ali, até, vou falar rapidão aqui, foi engraçado porque em vez de eu colocar meu nome inteiro, o Nicolas, o Correio e o Stefani, eu falei, vai que eu coloco isso e não tá meu nome. E outra, às vezes quando você joga um nome completo assim, não é de primeira que ele aparece resultado, às vezes aparece que tem zero resultado, só que daqui a pouco aparece um, porque só tem um, um listão enorme. Eu joguei meu nome, o meu sobrenome e apareceu, porque eu falei, meu sobrenome vai aparecer mais gente, pelo menos eu já vou me enganando aqui. E aí foi aparecendo lá, tipo, Bruna, não sei o que, Stefani, Carla, não sei o que, Stefani. Aí chegou o Nicolas, eu falei, não, não é possível. Minha mãe tava do meu lado, eu falei, mãe, você tá vendo isso aqui que eu tô vendo? E aí ela falou, esse é o nome, eu falei, meu nome, como assim? Não vai, porque não é que você desacredita, mas o negócio é tão difícil, você tá tão acostumado a ser mais provável receber o não do que o sim, que você fica anestesiado. E aí, cara, quando eu olhei aquilo e a mãe falou, esse é o nome, ela começou a chorar e aí eu comecei a chorar também, foi muito foda, porque tinham soltado uma lista fake antes de aprovação, que eu não quis olhar de medo de meu nome não estar lá e ser fake. Meu professor de redação já tinha visto depois a lista real, só que não queria me contar porque ela queria que eu tivesse a chance de ver, né, o sentimento, e eu não queria ver, tava todo mundo nervoso e quando eu fui ver e passei, olha você, comemorar com o cachorro, com o vizinho, é um negócio tipo assim, mano, você desaba, eu desabei, sentei, chorei pra caramba, porque passa um filme, é demais assim, é muito, é muito foda. Então, pra finalizar, Nicolas, o que você espera da faculdade da USP de Bauru e se você tem algum recado pra dar pros vestibulandos que estão atualmente prestando medicina, na faculdade de medicina? Legal. Vamos lá. Então, sobre perspectivas em relação à faculdade. Pra mim, as melhores possíveis, porque a teste, esse caminho de dois pontos que eu fiz uma curva, eu finalmente tô chegando no ponto onde eu queria chegar. Apesar de ter o curso todo pela frente e tal, mas enfim, eu saí de casa, como eu falei, do Einstein pra buscar um negócio e voltei com esse negócio e pra mim é isso que é o que importa. Muito mais do que qualquer meta que eu tivesse estipulado. E quando eu penso nisso, me dá uma sensação de tranquilidade, porque, criando ou não, a maturidade te traz uma tranquilidade, cara. E também, por outro efeito, eu tentei essa experiência prévia em hospital, o conhecimento técnico, tipo, eu gosto muito de clínica médica, eu gosto muito de fisiopatologia, eu gosto muito da explicação das coisas, da discussão de caso clínico, que eu já participei muito. Então, assim, eu só espero botar em prática, retornar, porque eu tive um tempo aí que eu fui entre aças castrado, eu não podia mais pensar muito em artigo, porque eu tinha que estudar, agora eu posso voltar a fazer essas coisas que eu gostava. Então, eu tô muito ansioso, apesar de estar com quase 30, eu me sinto com uma energia de moleque de 15, tipo, eu tô muito ansioso pra... Eu já fico conversar com as pessoas da liga de clínica pra saber quanto que eu posso prestar processo seletivo, eu já fico falar com o professor sobre missão científica, eu... Você tem mais facilidade pra trocar ideia e pra ir direto ao ponto, você se... Você se... Você se resolve melhor, assim, sabe? Na conversa. Então, tipo, eu quero agregar tudo que eu já aprendi e tudo que eu tenho pra aprender e... E me acercar tudo isso e, cara, ser feliz, fazer... Ser um... Fazer uma profissão com excelência e... Modificar os lugares pra onde eu passe, sabe? Com alguma coisa que eu possa agregar. Agora, sobre o recado pros vestibulandos, velho, até queria... Primeiro, pedir uma desculpa pros vestibulandos que vão assistir, que às vezes estavam buscando, quem sabe, um cronograma, um horário certinho, umas coisas mais... Mais fixas, mas pra mim é difícil entregar esse tipo de conteúdo. Eu não era tão organizado no que eu ia fazer cada dia, às vezes dava um BO, mas eu sempre estudei muito, cara. E eu sempre fiz questão de revisar tudo, eu sempre fiz questão de ver as questões no canal, lá no site da Conveste, da Unicamp, que tem as questões discutidas, a resposta que eles esperavam, lá no cursinho do Elite, que tem várias respostas assim, muito bem detalhadas. Eu tava sempre buscando a melhor resposta, tava sempre tendo muita dúvida, mesmo que cansasse, sabe? Dúvidas enormes, que eu tinha que digitar as dúvidas, porque o cursinho não tinha dúvida por voz, eu só fui ter dúvida por voz nessa segunda fase, 15 dias no ângulo. Cara, eu ralava demais, demais mesmo. Então, assim, cara, se você tem a chance de ralar, se você não precisa estar comprometido com mil outras coisas, rale, cara, que vai valer a pena. Tipo, eu costumo dizer assim, que é um negócio, uma reflexão que eu pari, assim, da minha situação, que a medicina é um negócio que parece que meio que te provoca, sabe? Por que ela te provoca? Porque ela vai te testando se você quer aquilo mesmo. Quando eu vou lá em 2018, e tal, se eu fico por pouco na segunda fase da Unesco, eu fico triste. E aí fica o negócio, tipo assim, putz, não fui pra segunda fase. Só que quando em 2019 eu pego e vou pra segunda fase e vou bem, mesmo assim não passo, fica personificando a medicina como se ela fosse uma pessoa, tipo assim, porra, cara, você não vai desistir, acho, né? Porque já chega, né, cara? Tá muito difícil. Você vai pra segunda fase e não passa. Ou você não vai pra segunda fase, ou quando você vai pra segunda fase você não passa. Ou quando você passa agora você não consegue a bolsa. Tipo, a vontade que dá é que a medicina te provoca no sentido de... E você tem que aceitar essa provocação, tá ligado? Você tem que aceitar e falar cara, é isso que eu quero. Tipo, vambora. Porque é um desafio mesmo. É um desafio, é muito difícil. Mesmo pra cotas, mesmo pra quem não é de cotas, tudo é difícil pra medicina. E não tem como sair ileso, cara. Não tem como sair ileso de pagar um preço, assim, de doação. É doação, é doação, é sacerdócio, basicamente. Mas não precisa nem falar o quanto que é ser amoroso, sabe? Então aceite a provocação, venham pra cá, venham pra USP Bauru, vamos pro Brasil todo, vamos modificar a saúde do país no que a gente puder. E não desistam, cara. Vambora. Falem comigo no pessoal, falem com o pessoal do Megamed. Procurem pessoas que te acessarem de verdade, não procurem enganadores, charlatões. Se puder, procure uma terapia, que pra mim me ajudou muito, psicanálise, muito mais do que muita gente por aí que vende essa ideia de que você é foda. Não, muitas vezes você não é foda, cara. Desculpa falar. Eu não sou, muitas vezes as pessoas não são. Elas precisam trabalhar, elas precisam entender. As coisas não acontecem do nada. As coisas acontecem por um motivo. As coisas acontecem intuição, mas planejamento. Então, pra você também que tá num curso superior aí, não gosta, que tá trabalhando com outra área da saúde, quer voltar, se puder, corra atrás, faça, sabe? Não salte sem paraquedas, mas faça as coisas. Pra não precisar depois botar a culpa em outras pessoas, sabe? Arquem com a liberdade de escolha. É isso. agradecer o pessoal do Megamed, foi show de bola. Gastei a língua, falei até demais, mas tô muito feliz de ter participado. É, então, Nicolas, queria agradecer muito a sua participação aqui nesse vídeo. Foi uma participação bem produtiva mesmo. Você falou muitas coisas legais e vão ajudar muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão fazendo vestibular e tal, que estão procurando algo pra se inspirar e algo pra dar uma motivação a elas. Acho muito legal e foi muito informativo. Valeu aí pela participação. Valeu, pessoal. Tamo junto. Espero que a gente tenha várias oportunidades de trocar ideia ainda durante o curso. Tchau. Tchau.